Parece que foi, agora foi. Oi, pessoal, bom dia! Então, como vocês já sabem, hoje a gente tem participação super especial de quatro alunos que representaram o Brasil na IMO, o Bernardo, o Gabriel, o Francisco e o Guilherme Zeus. E eles quase dispensam apresentações, então eu já vou colocá-los na tela e a gente já começa, certo? Então, com vocês, Bernardo, Gabriel, Francisco e Zeus. Oi, gente, bom dia! Bom dia, Luciano. Bom dia, Luciano. Bom dia, galera também. Bom dia, galerinha. Bom dia, Gustavo. Eu preciso agradecer profundamente a vocês, a gentileza de estarem aqui. que, inclusive, a IMO está ocorrendo ainda, ainda tem atividades da IMO. Os líderes do Brasil estão ainda batalhando pelos pontos, junto com outros. A gente não deixou fácil para eles, não. Então, de fato, ter vocês aqui é realmente um privilégio. Eu agradeço demais essa gentileza de vocês fazerem uma pausa nas programações da Olimpíada para estarem aqui com a gente. Nós, desde março, as nossas sextas-feiras têm sido reservadas para problemas da IMO. E a gente fez alguma coisa de MC, fizemos alguma coisa de EGMO. A Maria Clara esteve aqui falando dos problemas da EGMO. Quer dizer, falando de Olimpíadas Internacionais. Vocês sabem que isso é uma paixão minha há muito tempo. Boa parte de vocês eu conheci ainda crianças, começando o trabalho, o processo de estudar para a Olimpíada. A gente estava conversando antes de entrar no ar. Eu estava perguntando para o Gabriel, que eu tinha a sensação de conhecê-lo desde criança, e eu confirmei. Ele me disse que desde o sétimo ano que a gente se vê nas semanas olímpicas e tal. E, enfim, como eu sou um apaixonado por isso, a gente acabou, de certa forma, por causa da quarentena, que tinha muitos alunos sem aula naquela primeira semana, eu achei que eu podia contribuir oferecendo algumas aulas. E isso acabou evoluindo. Enfim, eu fui fazendo vários temas, e esse tema de problemas muito difíceis acabou gerando bastante interesse de um grupo não muito grande, como a gente esperava, não é muita gente que se interessa por problemas difíceis, mas um grupo muito especial. A gente tem feito soluções. Muitas aulas aqui, a gente acaba fazendo soluções que eu não tinha imaginado no início da aula, através dos comentários das pessoas que estão participando. Então, tem sido muito legal. E, claro, que esse momento em que acabou de ocorrer a IMO 2020, que foi uma IMO diferente, especial, eu achei que ia ser um presente para nós, para o pessoal que tem acompanhado essas lives, que vocês estivessem presentes. Então, de fato, é um presente, se vocês estivessem presentes, e quase não é trocadilhas. E, enfim, eu já falei demais. Eu queria, na verdade, talvez a primeira pergunta seja a seguinte, e aí a gente vai rodando aí, bom, quem quiser falar primeiro, fala. Mas eu acho que a primeira pergunta é quando é que vocês descobriram que existia IMO e quando surgiu a ideia, se vocês lembram, quando surgiu a ideia de ah, quem sabe eu poderia fazer parte de uma equipe da IMO um dia? É com vocês. Ah, eu acho que descobri mais ou menos do meu sexto para o sétimo, porque eu comecei a fazer a Olimpíada no sexto ano, né? Aí eu fui lá, eu gostava da matemática e tal, eu achava algo divertido, e aí eu fui tentar fazer a UBM. E aí eu consegui uma menção lá, fiquei empolgado. Tipo, não dava para ir para a Semana Olímpica ainda, eu sabia que eram, tipo, um dos maiores eventos que tinha, mas me empolgou a continuar nos próximos anos. E aí no sétimo ano, me dediquei mais, estudei mais, também tive aulas com alguns outros professores que eu não tinha tido no ano passado, e aí eu consegui ir para a Semana Olímpica. E aí, lá na Semana Olímpica, eu vi a tua palestra do Eu Quero Ser Ouro da IMO. Foi um momento chave, assim, que eu percebi, pô, eu quero isso, tá ligado? Eu quero conseguir essa medalha, eu vou me esforçar para isso. Aí eu comecei no sétimo ano e estou indo até agora. E ainda continuo também, porque eu ainda posso ir para o próximo ano. Olha, isso que o Gabriel acabou de falar é muito legal. Isso. O microfone para a gente estar... É verdade. Eu fechei o microfone do Zoom, o pessoal do YouTube estava ouvindo, mas isso que o Gabriel falou é muito legal. Não, e continuo, porque eu ainda posso ir mais um ano, etc. Quer dizer que você não tem certeza que vai ano que vem, Gabriel? Não, eu tenho certeza que... Não, eu falei assim, porque daqui a pouco chega alguém e fala que o cara já está assumindo que vai e tal. Quer dizer que você está assumindo que vai? Não, é porque tem gente que acha que é muito difícil ir para a Imo, que só gênios que vão, e que todo mundo que vai é um pessoal que é tão gênio que ele já tem certeza que vão, etc. É o caso de vocês, não é? Todos vocês tinham certeza que iam ser selecionados, porque vocês são muito gênios, não é isso? Na verdade, no meu caso, até o último teste, eu ainda não sabia. Foi no último teste que eu saí de sétimo para sexto esse ano. Aí, é, foi lá de raspão, assim. É, achando esse teste, nunca dá para comemorar antes, não. Na verdade, eu estou adiantando uma pergunta que eu ia fazer depois, mas deixa eu continuar a rodada da primeira pergunta, que é isso. Quando é que vocês descobriram que existia a Imo e como surgiu esse desejo? Ah, talvez eu poderia fazer parte de uma equipe, etc. Eu descobri do nono para o primeiro. Eu fui para a minha primeira semana olímpica, eu tinha sido menção na UBM. Eu mal sabia o que era a UBM, na verdade, eu fiz porque meu coordenador disse que ia ser legal, que eu gostava de matemática, que ia ser divertido. Aí, eu fiz, fui menção. Aí, o professor... Eu não sabia que existia a semana olímpica também. O professor meu chegou... Ei, cara, vamos pedir para ir para a semana olímpica. É um evento muito legal. Eu, cara, aqui é a semana olímpica. Não, as pessoas viajam por fazer provas. Aí, eu, meu Deus, que massa. Aí, eu cheguei lá, a gente recebeu os horários de aula, as palestras e tal. E fui assistir nas aulas. Quando chegou na hora da palestra, que era o senhor ou na IMO, eu cheguei... Eu não lembro se foi para o Gabriel que eu perguntei, mas eu cheguei para alguém e perguntei. Gente, o que é IMO? Tipo, por que eu estou indo para isso? Eu não sei o que é IMO, cara. Aí, o Luciano explicou brevemente no começo. Eu, caraca, que massa, que é a Olimpíada Internacional. Eu nunca achava que a Olimpíada ia ser só aquele negócio que a gente fazia do nosso colégio e depois ligar o cenário e tal. Aí, na hora de gritar que é o senhor ou na IMO, todo mundo ficou super empolgado. Eu fiquei, caraca, que massa, ver. Deve ser um monte de vício para IMO, cara. Vou tentar. Aí, foi basicamente assim que eu comecei a achar a Olimpíada de verdade e descobri o que é IMO. Foi bem da hora, na verdade. Legal. Bernardo, vai. É, acho que temos... Até o momento, nós temos uma variável em comum, que é a palestra aqui que é o cerudo na IMO, né? Estava eu morando no sétimo ano na semana do Olimpíada e tem aquela palestra na semana do Olimpíada e eu não sei o que é IMO direito. Talvez tenha escutado falar na semana do Olimpíada mesmo de outras pessoas. Nós não sabemos nada de direito que era IMO. teve uma palestra anunciando lá, empolgando todo mundo para ir para IMO, não sei o quê. E a primeira coisa que te passa na cabeça é, aqui esse cara que é empolgada para todo mundo para ir para IMO, né? Nunca vou para IMO. Isso deve ser exatamente o que você falou no começo. Deve ser aquela coisa, tipo, será que é só aquela coisa para os supergênios, não sei o quê. E daí, enfim, o sete fone, acho que eu não tinha imaginado muito que, ah, um dia talvez eu possa ir para IMO. Mas aí, com o tempo, você vai continuando em Olimpíada, vai se impressionando, ah, você conhece pessoas que foram para IMO. Deixa de ser, deixa de ter aquele, aquela visão distante, assim, você conhece pessoas que, de fato, alcançaram isso, que veio como um tipo mais palpável. e aí, com o tempo, a gente foi, enfim, estudando aí com a vida de muita gente, bastante forço, foi, 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 parecendo se tornar mais um sonho meu, menos, aquele cara lá que incentivava todo mundo aí para IMO. Eu vou, eu vou quebrar e a, a, porque, quando eu fui para a minha primeira semana olímpica, eu já estava com a passagem comprada para a Romênia, então, então, foi um pouco mais diferente, assim, mas, foi muito rápido, né, para os erros, foi, foi, eu acompanhei, foi, eu comecei no sétimo ano, para falar a verdade, eu participei no sétimo ano da UBM, ganhei na São Rosa, e, mas aí, depois, eu sempre cheguei na terceira fase da UBM, fiz as provas lá, e, mas aí, nunca, nunca foi o foco, assim, era só o que eu fazia, o que eu fazia mesmo, era eu e mais três alunos, no meu colégio, daqui de Maricá, e daí, daí, depois eu fui para o Rio, para estudar para isso, que eu gostava, não serve matemática, tipo, Olimpíadas em geral, exatas, coisas assim, e aí, e aí, eu comecei a estudar, participei no primeiro ano, não ganhei nada de novo, e, e aí, comecei a ter aula com o Luciano, pelo, pelo Eleva, comecei, não penso, comecei a ter aula com, por exemplo, o Jorge, né, que, agora é o coordenador estadual aqui do Rio, então, comecei a ter mais contato com mais professores, com essa gente, pode ajudar um pouco mais, né, antes era só um, agora eu podia puxar o, encher o saco de vários, assim, espalhado pelo tempo, e aí, ficava mais tranquilo, e, e aí, no segundo ano, foi ver que, do nada, eu, no início do ano, eu participei da seletiva da ConiSul, e, porque eu fiquei numa posição boa, né, eu não fui para a ConiSul, mas, fiquei numa posição boa, e aí, no final do ano, fiz a prova, saí no primeiro dia, eita, fiz quase tudo, aí, saí no segundo dia, eita, fiz tudo, caraca, eu não sabia, aí, eu acho que foi na UAB mesmo, que eu ganhei medalha de ouro, que eu fiquei, caraca, de onde saiu isso? E daí, aí, eu já estava, já estava indo para a Romênia, e aí, que eu fui, que eu assisti a minha primeira palestra, de quem quer ser ouro na Imo, e aí, foi assim, que começou a, a trajetória, para a Imo, especificamente, né? Quando você ouviu, quando você viu a palestra, eu quero ser ouro na Imo, a primeira vez, você já tinha me ouvido falar da Imo, né? Já, já, foi um pouco diferente, gente. Deixa eu, enfim, eu estou, eu estou olhando de lado aqui, o chat, que, bom, está, está muito animado, o pessoal está muito, empolgado, ó, o João Arthur falou que enviou para o meu e-mail, uma solução, que ele pensou para esse problema, ótimo, e aí, é o seguinte, eu acho que, que vai ser melhor a gente organizar, é, da seguinte maneira, bom, tem um monte de bom dia, dá vontade de dar bom dia para todo mundo também, né? muita gente que está aqui sempre e tal, bom, bem-vindos, é muito legal ter todos vocês aqui, mas eu, eu acho que vai ser, acho que vai fazer mais sentido, a gente guardar as perguntas, para, para depois de um bate-papo nosso aqui, até porque, o bate-papo, eu sei que vai acabar gerando mais perguntas, então, provavelmente, eu até posso fazer o esforço, depois de percorrer o chat inteiro, mas é mais difícil, então, pode ser uma boa ideia, vocês guardarem as perguntas para depois, para daqui a uma, meia hora, 40 minutos, talvez, a gente vai querer falar do problema 1, também, da prova, mas eu vou, eu vou, de propósito, deixar isso, mais para o final, porque, é, aí, quem ainda não pensou no problema 1, pode pensar, é, a prova está disponível, é bem fácil de achar, né? vocês acham o problema 1, e, e aí, se você já colocou uma pergunta, guarda para daqui a uma meia hora, 40 minutos, coloca ela de novo, que, e eu acho que outras perguntas vão surgir também, né? Eu acho que assim, a gente organiza melhor, e dá pelo menos uma, uma direção inicial, antes da gente, responder as suas, as perguntas de vocês, mas, enfim, o chat está muito animado, e, como sempre, as pessoas do próprio chat, às vezes, respondem as perguntas do chat, o que é excelente, esse público é fantástico, tem horas que eu vejo uma pergunta legal no chat, quando eu vou responder, eu vejo que alguém já tinha respondido, é muito bom isso, é, então, aliás, deixa eu falar uma coisa, que eu acho que é importante, para colocar pressão sobre mim mesmo, tá? Eu gravei a palestra, Eu Quero Ser Ouro Naímo, da última semana olímpica, tá? Na verdade, a Stone, que foi a patrocinadora, gravou, é, eu tinha levado até o equipamento, para gravar, eu já tinha ideia de gravar, para disponibilizar, é, aqui no canal, mas aí, a Stone, gentilmente, eles tinham um equipamento bom, de gravação lá, eles gravaram, e me, e me passaram o material, é, da gravação, é, mas eu, eu quero editar, a palestra, porque tem, tem alguns pontos lá, que não são exatamente, da palestra, eu queria editar, antes de colocar, e, todo mundo falou da palestra aí, então, acho bom, eu estou falando isso mais, para, para colocar pressão sobre mim mesmo, para vocês me cobrarem, que eu preciso, é, dar um jeito de editar, e colocar, para as pessoas poderem, poderem assistir, ver o que, o que que é, que é uma palestra, que acabou ficando muito tradicional, na semana olímpica, a gente já faz, há muitos anos, né, acho que a primeira, eu já não lembro a primeira vez, foi início dos anos 2000, a primeira vez, a primeira palestra dessas, é, mas, tá, é, teve, teve esse problema um da prova, que, enfim, acho, acho que a gente não precisa dar spoiler, por enquanto, mas, mas também não é proibido dar spoiler, não, porque, já foi anunciado, foi anunciado aí, que a gente ia falar sobre esse problema, mas, eu, eu queria ouvir de vocês, ainda, eu ainda vou querer ouvir de vocês, como vocês, resolveram, o que que vocês pensaram no problema um, agora, segunda-feira, mas, eu tô, inicialmente, mais interessado em outra coisa, que é o seguinte, se vocês conseguem, pensar no problema um, e lembrar, da época que vocês começaram, a estudar matemática de olimpíada, ou, ou de uma outra época que vocês queiram, especialmente, uma época em que você consegue se ver, olhando pra esse problema, e achando muito difícil, e quase não tendo ideia do que fazer, nesse problema um, da IMO, então, vai, quem quer falar? Ah, acho que, eu posso falar, eu posso começar falando aí, acho, é, quando eu tava no nível dois, eu lembro até que na, na semana líquida, na primeira semana líquida que eu fui, eu, eu olhava, eu pensei, pô, já que próximo ano eu vou estar no nível dois, eu vou dar uma olhada nas provas do nível dois, né, pra ver como é que é, e tudo mais, e eu lembro que eu olhava pra sessões do nível dois, e tinha, tinha, por exemplo, paláteros cíclicos, cíclicos aí, e eu, eu ficava, caraca, onde é que isso aqui vai? Parece um, parece um bicho de sete cabeças e tal, um, um, não conseguia entender direito, até fizeram uma questão na aula, assim, eu lembro que o Júlio, mostrou uma questão, que ele, tipo, que alguém tinha comentado, e aí ele falou lá só pra, tipo, não era sobre a aula que ele tava dando pra gente, ele falou só pra dar um comentário mesmo, e, ele, ele usava algumas coisas de, de paláteros cíclicos, e eu, eu fiquei sem entender nada, e eu, eu fiquei até curioso pra ir atrás, né, e acho que, é, e, uma das coisas, acho que em todas as soluções, de todo mundo aqui, todo mundo usou, pelo menos, alguma coisa de paláteros cíclicos, que é algo, é, é algo até bem básico, no nível 3, assim, é algo bem rápido, né, tu, tu já vê, assim, e já sai rápido, mas eu lembro que, que no começo também, é, vários professores botavam, apertavam muito nessa tecla, pra mim, de, ah, tem que aprender bem com a láteros cíclicos, marcar ângulo é algo importante, e tudo mais, e aí, cai esse problema um, que é, puramente, você marca, é, você marca ângulo com a láteros cíclicos, pega uma construçãozinha ali, divide aquele ângulo, alguma coisa, calma, 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 tá bom, tá bom, tá bom, mas você se vê, numa época em que, esse problema seria, praticamente impossível, pra você resolver, você achar, um mistério profundo, esse problema, sim, tipo, justamente, durante o meu nível 2, assim, acho que eu, que eu não resolveria ele, assim, legal, mais alguém? Assim, até, uma boa parte da minha, acho que até, tipo, a gente, um pouco antes de entrar no ensino médio, assim, quando eu tava ali no nível 2, eu já tinha estudado bastante olimpíadas, não sei o que, tava, tava indo pra, minha, minha, CPLP, da comunidade, mas, assim, em geometria, especificamente, eu, eu era muito ruim, assim, eu não, sei lá, minhas habilidades em geometria, assim, não me falavam, tipo, marca ali, e, tipo, tinha aquele problema, que você falou, ah, pega uma construção, assim, você chamar um ponto de uma interseção, de, chamar uma interseção de retas, lá, você dá um nome do ponto, começar a brincar com esse ponto, já era uma coisa muito doida pra mim, assim, então, certamente, tipo, até uma, até esse período de transmissão, aí, eu olharia pro programa, não teria, eu acho que eu chamaria um ramo de alguma coisa, e marcaria, mas, depois disso, eu, não faria absolutamente nada, no seu bloco, e, não faz tanto tempo, assim, isso, hein, é, e, foi, tipo, não, tipo, eu já tava um tempo, como, era, eu, tipo, comecei a, comecei a fazer a limitares do texto, eu passei, as, metade da minha trajetória, eu, 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 tem que ter muita ideia, de como se não tem uma geometria, mas, em algum momento, mas, em algum momento, você começou a ser aluno do Regis, aí, aluno do Regis, é difícil, é difícil não aprender geometria, né, isso também, isso também tem que ser dito, sim, é, pois é, hoje eu meti a minha matéria preferida, entre as quatro áreas, não, isso mudou radicalmente, eu diria que entre o meu nome e o meu primeiro, assim, não, e nesse, e nesse momento, eu, eu vou precisar contar uma, uma, uma história interna aqui, porque, na terça-feira, esse pessoal tinha feito a prova, e o, o Bernardo e o Zeus fizeram a prova aqui no Rio de Janeiro, e aí, os dois vieram aqui visitar, conhecer a sala do Matematicamente, bom, o Zeus já conhece, mas, o Bernardo veio conhecer, que foi uma visita muito bacana, a gente ficou muito feliz de receber, mas, o, o legal, é que, eu estava no, durante a noite, eu fui conversar com um aluno, um aluno me perguntou sobre um problema de geometria, e os dois estavam aqui, o Bernardo e o Zeus, e eles tinham acabado, de fazer os dois dias de prova da IMO, que não, não são só os dois dias de prova da IMO, gente, é todo o processo de treinamento, de, é muito intenso e tal, então, assim, você imagina, alguém que passou, pelo, pelo que eles passaram, o treinamento é intenso, muita matemática, o tempo todo, aí, eles fizeram a prova da IMO, que era a meta principal, no mesmo dia, no dia que eles fizeram a prova, à noite, desse dia, que era um dia que, você imagina que o cara está, aliviado, ah, missão cumprida, pronto, terminei o que eu tinha que fazer, cara, eles viram o problema de geometria, que o, que um aluno meu sugeriu, eles pularam aqui, para esse quadro que está aqui, pegaram os pilô, começaram, eles começaram a encher o quadro de coisa, super empolgados de resolver o problema, eu fiquei basicamente parado olhando, olhando admirado, inclusive, cara, como eles se empolgam com isso, né, e, e, enfim, e, e, dava para ver, o Bernardo falou, agora, a minha matéria preferida, dava para ver, a alegria, a empolgação do Bernardo, descobrindo as coisas, cara, aqui tem uma rota homotetia, não sei o que, aí, não, não é essa, é outra, e tal, aí roda para lá, roda para cá, é, então, assim, é, é isso, parecia, criança com brinquedos, brinquedo novo, foi o que eu observei aqui, e, eu acho que, aí está, algo importante, a essência do que, vocês que estão assistindo, que, gostariam de um dia representar o Brasil na IMA, ou tem esse sonho, ou sonhos similares a esse, eu acho que aqui está a essência, porque, por, por que que, dá vontade de ouvir esse pessoal falar, né, por que que vocês estão empolgados com essa live, um monte de gente falando, nossa, que live legal, que, pô, eu não posso perder, por que que vocês estão empolgados, porque são modelos para nós, né, porque eles são extraordinários, esse pessoal que está aqui falando comigo hoje, são extraordinários, eu, eu, eu agradeço profundamente a oportunidade que eu tenho de ter contato com essas pessoas extraordinárias, eu aprendo muito com eles todo dia, é, é um grande privilégio, e aí eu entendo, vocês estão, vocês estão buscando pistas, né, vocês descobriram que algo tem muito valor, talvez vocês ainda não saibam muito bem qual é esse valor, mas vocês percebem, por isso que vocês se interessam, vocês percebem que algo aqui tem muito valor, e esses caras aí, eles devem ter alguma pista para me dar, então, eu acho que isso aí que vocês ouviram o Bernardo falar, ah, eu não gostava muito de geometria, agora é uma das minhas matérias preferidas, junto com essa observação que eu acabei de mostrar para vocês, que um novo problema de geometria para eles, depois deles passarem todo esse processo e terem, acabou a prova daí, você imagina, cara, alguém faz um trabalho tão difícil como esse, tão intenso, acabou, pô, o cara vai querer sair, relaxar, ir à praia, não sei o que, também, também, mas, diante de um problema novo, interessante de geometria, eles pareciam que estavam com um brinquedo novo, né, então, isso é uma certa pista também, né, bom, mas temos aí, Zeus e Francisco para falar sobre a pergunta, que lembrando, vocês lembram quando esse problema seria quase impossível para vocês, esse problema, um daí? Ah, lembro muito, eu lembro, na minha, ao BEM do nono ano, que foi a canção de São Rosas, caiu o programa 4 do Goku, acho que todo mundo aqui deve conhecer, o programa famoso do Goku, aí, eu comecei o segundo dia de prova, eu não fazia noção de como eu tinha ido no primeiro, né, mas eu cheguei no segundo dia, eu li aquele, cara, como que eu vou saber se quatro pontos estão no círculo, eu passei quase duas horas, tipo, só pensando, mano, como que eu vou fazer isso, eu tenho que desenhar no compasso, eu não faço a mínima noção, quando eu cheguei na segunda olímpica, eu descobri que era quadro latrocínio, que tinha aquele, marcação de ângulo, mas como eu tinha pulado no dono ano, assim, pulado no nível dois, quando eu cheguei no nível três, e tentei acompanhar o nível três, não dava pra acompanhar nada, como que tu vai fazer um rotomotentista se não faz o quadro latrocínio direito, como que tu faz um potente de pontos se não faz o quadro latrocínio direito, e foi praticamente assim, no meio do meu primeiro ano, que eu tive, que algum professor chegou pra mim e disse, cara, para, tu vai fazer o nível dois, tipo, tenta fazer o nível dois em seis meses, pega tu, assim, foi basicamente, meio que no começo do meu segundo ano, que eu comecei a ter nível pra atacar alguma coisa, como que eu morro, assim. É, e eu especialmente, não teve o nível dois direito, que eu lembrei de estudar muito, se eu lembro que no nível dois, antes da prova da BN, assim, uma semana antes, eu assisti vídeo no YouTube do POT, de como fazer a edição, foi algo assim, no meu, no meu, oitavo, no ano, então, não tenho isso, aí quando chegou depois, eu comecei a falar com o Luciano, e aí, Luciano, é, foi o Andain, não conta pra você, tata o nome, e, e, bora fazer, aí, foi, então, assim, não, não tenho muitas recordações, antes de fazer para o Andain, um, pelo menos pelo Jesus, assim, de pelo menos tentar, né, de procurar, e aí depois, caraca, era daí, mas, mas, Eus, um problema, assim, que fala, ó, esse ângulo, esses três ângulos aqui, tão na razão um, dois, três, e esses outros, tão na razão um, três, né, prove que, essas duas bissetrizes, essa mediatriz, são concorrentes, você lembra quando um problema como esse seria um mistério profundo para você, uma coisa que você ia achar, você não ia saber nem por onde começar? Hoje é sexta, né, acho que, vai para dias? É, quando eu abri a prova, era. É, pois é, acho que, fazendo um comentário aqui, especificamente quando você lê, tipo, o seu anunciado está escrito uma razão, um triângulo, assim, tipo, já é uma coisa meio estranha, meio não usual, assim. Não, é o primeiro dia de prova que você via, mas é a melhor ideia de, aí depois você faz os problemas, você fala, era fácil, como diria o Gurgul, tanto também é fácil que eu dê certo, né? Não, aliás, vocês estão falando, isso me lembra o, quando eu fui para, para a IMO de 2016, como nós organizamos a IMO do Brasil em 2017, em 2016 eu fui como observador, para observar especificamente a coordenação, porque eu seria o chefe da coordenação no, no ano seguinte, né, na IMO do Brasil. E, claro, antes da coordenação começar, um trabalho importante é olhar os problemas que podem cair na prova, do banco, etc., né? E aí, o, o Nicolau já tinha olhado alguns problemas de combinatória, eu tinha olhado, é, mais outras coisas, aí ele veio me falar de alguns problemas de combinatória, e falou, ah, Luciano, eu não lembro qual era, mas era um C alto, tá? Era um C alto que falou, ah, o C, o C não sei o que é difícil, mas o C não sei o que lá, é fácil. Aí eu, ah, legal, deixa eu olhar esse C não sei o que lá, que é um C alto, que o Nicolau falou que era fácil, né? Aí eu pensei no problema, ah, fiquei pensando no problema, sei lá, umas duas horas, depois de duas horas eu cheguei no Nicolau e falei, é, é fácil. É, então, ok, talvez o Nicolau tenha pensado cinco minutos para dizer que ele era fácil, eu precisei pensar duas horas para ver que era fácil, mas aí eu concordei com ele, é fácil, mas... Cara, eu diria que só se eu fizesse um C alto, assim, tipo, em qualquer quantidade de tempo, assim, já seria fácil. E... Beleza, mas, como vocês estão vendo, é, para todos eles aqui, um problema que a gente vai ver, depois eu vou perguntar para eles o quão fácil ou não foi realmente esse problema um, mas, vocês vejam que para eles era difícil, foi difícil ou quase impossível em algum momento, né? isso parece bobeira, isso parece bobeira, mas eu ainda vejo muito esse mito de que, nossa, esses caras que conseguem coisas extraordinárias, eles são diferentes, eles têm uma inteligência diferente, eles são gênios, e o fato é que todos eles, todos nós, nós tivemos que superar dificuldades, tivemos que passar pelo sofrimento de não saber, de não conseguir, e insistir, continuar tentando, que é algo que eu vejo hoje, cada vez, eu vejo com os meus filhos, eu vejo observando, também, alguns alunos, né? Que talvez, pelo fato de a gente estar vivendo um mundo em que tem muitas respostas rápidas para muita coisa, muita informação disponível na internet, as pessoas estão com cada vez menos paciência de vivenciar o processo do aprendizado. Nesse sentido, eu achei muito interessante uma coisa que o Francisco falou, que, bom, eu fui deixando correr, mas acho que agora é o momento de chamar atenção, o Francisco falou que, um dia ele pensou num problema que era provar que quatro pontos estão num circo, e ele, acho que ele usou duas horas como referência de tempo, eu não tenho certeza, tá gravado, depois a gente vê, mas eu fiquei duas horas pensando, como é que eu faço isso? Se eu uso o compasso? E aí, ele pode me corrigir se eu estiver enganado, mas eu me arrisco a dizer que essas duas horas que ele ficou pensando no mistério, que era como eu provo que quatro pontos estão num círculo, essas duas horas foram fundamentais para ele entender depois quadriláteros círculos. Porque aí, quando ele viu o conceito, deu um clique na cabeça dele, porque ele já tinha pensado nas coisas. E não dá para a gente, não tem atalho para isso. Se eu chego para você e falo, ó, quadrilátero cíclico é importante, tal, aí você, você só olhar e acreditar, e ver o que é rapidinho, em cinco minutos, ah, entendi o que é quadrilátero cíclico e eu sei que isso é importante, não vai fazer você resolver problemas. Me corrija se eu estiver enganado, Francisco. Não, está certo mesmo. se alguém tivesse chegado para dar aula de quadrilátero cíclico, eu não conhecia o sistema do Goku, eu não ia ter a mesma vontade de aprender quadrilátero cíclico que eu tive. Então, eu acho que esse é um ponto importante para vocês entenderem, que você não foge do processo de fazer o esforço, o esforço é que faz você aprender. Então, tem gente que me pergunta, Luciano, vale a pena pensar três horas no mesmo problema? A minha resposta, em geral, é, vale a pena pensar três dias no mesmo problema, vale a pena pensar três semanas no mesmo problema. Se você sente que está evoluindo, ou que você está tendo ideias, que você está construindo alguma coisa, isso varia muito de qual é o problema, varia muito do interesse que você tem e do quanto você sente que o problema está está construindo algo em você. Agora, caminhando, né? Então, um dia um problema com o problema 1 era quase impossível para vocês e um dia vocês descobriram que existia a IMO e deu uma ideazinha, quem sabe eu posso chegar lá, né? Mas, durante, o Gabriel já respondeu isso mais ou menos, mas, durante quanto tempo você teve dúvidas se ia ser selecionado ou não? O Gabriel respondeu até o último teste. Eu não sabia. Mas o Bernardo, que já foi pela segunda vez, os Eus, que já foi pela segunda vez, vocês já tinham certeza desde o início do processo, não é, que vocês iam? Não é isso? foi pela terceira, não? Foi mal. Foi mal, foi mal. uma coisa que eu já comentei com o Jânio aí, é que eu não gosto de pensar nisso como, não gosto de pensar nisso como uma competição, já, eu tenho que melhorar que tal pessoa para, eu tenho que ir para IMO, não sei o quê. eu acho, acho que, para o esporte também foi uma coisa que eu aprendi por causa de pessoas que estavam na minha volta nos processos de Olimpíada, era um assunto também, fazer matemática é uma coisa que a gente faz para se divertir, uma coisa que eu sempre fiz para me divertir. Então, tipo, aconteceu de ir para IMO, aconteceu de dar certo, de ter um objetivo que deu certo, mas, quando eu estava fazendo uma prova, enfim, quando eu estava fazendo testes, OBMs, eu sempre tento, no máximo, me divertir com os problemas, às vezes tem uma prova que a gente está mais nervosa, que não consegue direito, normal, mas uma coisa que eu reparo também é que as provas que me deram mais certo foi as provas que consegui me divertir mais. Então, eu acho que eu não fiquei muito pensando nisso, ah, será que vai dar, será que não vai dar, não sei o quê, tem que ficar, eu sinto que ficar pensando nisso vai me dar muito sentido, tipo, eu tenho que ficar na frente de tal pessoa, daí ficar fazendo aquela conta com a normalização dos testes, né? eu tento sempre me pensar nisso por outro lado, pensando em todos os problemas que estão na prova mesmo, e como vai ser legal pensar na IMO, por exemplo, durante a IMO. uma coisa que nas semanas olímpicas eu percebo, nas semanas olímpicas, treinamentos da IMO, eu percebo e eu acho, é legal perceber essas coisas, né? que o pessoal normalmente do nível 2 tem bastante gente que tem essa mentalidade de competição, então, que quer ir para a Olimpíada, quer viajar, quer competir com o pessoal, e aí, quanto mais velho a gente vai olhando para quem continua, né? A gente vê que a mentalidade muda para algo mais, quero dar uma melhor na prova, eu quero fazer os problemas, e essa coisa que o Bernardo falou de se divertir, vamos dizer assim, que é bem mais predominante nas pessoas que ficam, né? Todo mundo começa no nível 2, e aí, no nível 1, no nível 2, mas aí quem fica para ajudar mesmo no nível 3, participa de competição internacional, a maioria tem bastante dessa mentalidade de se divertir. Então, é isso, a gente pode receber de forma mais direta, se eu saber que o Prêmio só soube também no último teste, nos dois casos, né? Eu fiquei bem na beiradinha, vamos dizer assim, quer dizer, no último teste eu subi, nesse ano, mas eu estava disputando com esses três aí, quem ia ficar, e não sabia, ninguém sabia quem ia mandar bem. Inclusive, como um adendo, ano passado, no teste da Ibero, eu fui para Imo e o pai me passou e foi para a Ibero, ano passado. então, realmente, é por fazer o teste, a pessoa não precisa estar se divertindo. Não tem nada garantido, não. sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, Gabriel, Francisco. Até o ano passado, mais ou menos, tipo, eu fazia as provas meio com muita pressão de, tipo, estava no terceiro ano, aí, caraca, tem que ir para Imo porque tem que ir fazer faculdade, porque tem que fazer aquilo e, tipo, ir acumulando alguma coisa em cima de, tipo, passei muito tempo estudando para ir. Aí, não deu certo, só no ano passado, daí, foi meio que a época que eu tinha que refletir sobre o que eu estava fazendo matemático mesmo. Que aí foi, tipo, ah, cara, eu vou fazer a UBM para me divertir, se der certo, ótimo. Aí, deu certo para a Romênia, eu vou para a Romênia me divertir, eu vou fazer o teste para me divertir. Tipo, eu lembro, depois do primeiro teste, esse ano, eu passo um tempo conversando com o Pedro sobre como a gente achava legal pensar nos problemas, assim. Tipo, discutir para uma 4, como para uma 4 tinha um lenunciado muito massa de opulsão das retas, e, tipo, acho que nisso daí, quando, de fato, torna uma diversão, claro que tem o desafio pessoal de, tipo, eu quero fazer o melhor que eu posso, mas, tipo, assim, estar pensando nos problemas com a garra, de, tipo, caraca, se eu conseguir, se eu conseguir a solução disso daqui, vai ser muito massa. Tipo, eu vou achar muito massa, tá ligado? E discutir depois, enfim, acho que isso é um, é meio que quando a chave vira um pouco. bom, eu não sei se está claro, está tão claro para todo mundo como está para mim, né? Mas, eles citaram aí essa palestra Eu Quero Ser Ouro na Imo, que é uma palestra que eu costumo ministrar na Semana Olímpica, e nessa palestra eu costumo dizer que a Imo, para mim, é a melhor desculpa que eu tenho para convencer alunos dessa idade, de ensino médio, ensino fundamental, alunos que ainda não estão na universidade, para convencê-los de estudar matemática num nível altíssimo, num nível incrivelmente alto, né? E que eu acho que a Imo vai continuar existindo, mas se um dia a Imo deixar de existir, eu provavelmente vou arrumar uma outra desculpa para fazer a mesma coisa, porque o que eu realmente acredito, né? Que eu acho que a minha principal missão como professor de matemática é estimular os jovens a se superarem, a enfrentarem desafios cada vez maiores, cada vez mais difíceis e ter a motivação para fazer isso, entender que vale a pena o esforço, a dedicação de enfrentar esses desafios cada vez mais difíceis. E eu não sei se ficou tão claro para vocês quanto para mim, mas ouvindo ouvindo eles eu só essa minha convicção sai reforçada, porque o que eles estão me dizendo é que eles a Imo realmente é um motivador inicial, mas quando eles estão chegando lá, né? Quando eles estão perto de chegar lá, a Imo já deixou de ser importante. Foi isso que eu ouvi aqui, tá? Não sei se vocês ouviram a mesma coisa que eu. O que eu ouvi aqui deles foi Luciano, quando eu estava lá chegando perto, eu estava mais interessado em como é que se resolve esse problema, qual é a solução para ele. Cara, que coisa legal isso aqui, né? E aquilo acabou superando em importância se eu ia ser selecionado ou não para ele. Bom, eu estou genuinamente emocionado, estou sentindo que é a emoção, porque eu fundamentalmente acredito que é para isso que eu trabalho. Eu trabalho para que os meus alunos descubram isso, esse prazer de fazer algo realmente extraordinário e o quanto vale a pena você se dedicar e se esforçar para fazer essas coisas grandes que eu sei que vão tornar vocês líderes no futuro e no que vocês decidirem fazer. Vocês serão líderes no melhor sentido da palavra, líderes pelo exemplo. Vocês são exemplos de coisas extraordinárias que podem ser feitas se você focar, se você amar o que você faz, como o Bernardo colocou muito claramente. E vale a pena. E o legal é que aí você percebe que vale a pena independente da medalha chegar ou não, do resultado chegar ou não. E eu lembro, sempre cito vários alunos que eu tive que se esforçaram muito e não conseguiram, que são excelentes exemplos do quanto vale a pena a gente fazer isso. Aí, uma desculpa, o que vale a pena é enfrentar os problemas difíceis. Enfim, eu comento com alguns professores de matemática que assistem algumas das nossas lives aqui, às vezes comentam, nossa, você ficou duas horas resolvendo um problema lá, né? Eu falei, é, isso. É isso aí, duas horas resolvendo um problema e a gente gosta. A prova tem quatro horas e meia, não é para você fazer três problemas em cinco, dez minutos. a prova tem quatro horas e meia, a prova tem quatro horas e meia. E, bom, fora os exemplos que a gente tem, né, dos alunos que foram ou não foram para IMO e o quanto eles estão, enfim, vários exemplos que a gente tem de alunos que continuaram fazendo coisas extraordinárias em várias áreas, inclusive os que não foram para matemática, né? A gente tem ex-olímpicos que foram para medicina, que foram para... para outras áreas e fizeram coisas extraordinárias, tá? Bom, vamos dar uma passada nas perguntas, aí depois a gente fala o... a gente fala do problema um, né? Eu acho que só complementando um pouco disso... A vontade. Eu posso falar por mim, eu acho, posso falar para os outros que a gente não está muito preocupado com a medalha que vai sair essa semana. E estou mais preocupado com, assim, pelo menos eu, estou mais preocupado de, ah, eu fiz o meu melhor, mandei bem, inclusive, ou se está decepcionado com o que fez, já poderia ter feito esse problema, poderia ter pensado nesse tipo, mas é mais numa base de qual o problema que... Na base dos problemas e não no resultado, tipo, foi melhor do que alguém alguém de algum lugar aí, tudo mais... É algo bem mais pessoal de... Mandei o meu melhor na prova que eu recebi, assim. É, pois é. Acho que... Isso em particular foi a maior diferença que eu senti da minha... Mudou no passado para esse. É que eu consegui estar, tipo, sendo mais tranquilo, consegui estar com... Acho que eu consegui dar o meu melhor melhor. E também agora, depois da prova, estou mais tranquilo com o que quero que vier, porque eu acho que eu dei o meu melhor lá. E... Tipo, é... Mais importante... Acho que mais importante do que a medalha ou o que quero que vier, é assim que, tipo... Eu sinto que eu vou estar... O que for que vier é o que eu vou estar merecendo, sabe? Não... 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 Enfim. É o que eu me diverti fazendo. Bom, eu escolhi meio que aleatório um determinado ponto aqui para não voltar muito, né? Aí alguém... Ah, coloca a palestra assim, não sei o quê. O Matheus de Souza vai fazer a Youth Matter, That's Challenge. Ah, estou triste porque a prova é difícil. Não, fica feliz porque a prova é difícil. Isso, ele mesmo falou isso aqui. É... Isso, e tal. O pessoal está se... Está respondendo, né? Regis, professor excelente, engraçado, grande Regis. É difícil imaginar eles sem saber resolver os problemas, né? Que bom, então, que eu fiz essa pergunta, porque essa era a ideia mesmo, você imaginar que... Para todos tem um caminho, para todos tem um processo, né? É isso. Só para... Só um ponto aqui. Acho que como deu para ver no que a gente falou, mas eu não sei assim, os nossos caminhos foram bem diferentes, assim. Então, você tem muitos caminhos que você pode seguir. Isso. Eu e o Gabriel começamos mais cedo, Moreira começou mais no meio ali, e os outros começam mais tarde. Está todo mundo aqui hoje. É isso aí. É isso aí. Então, um ano e meio atrás, eu não gostava de combinatória, hoje é a minha favorita e tal. O Bernardo é dedicado, tem disciplina e foco, mas o melhor dom é o amor que ele tem pela matemática. Perfeito. Alguém perguntando se é a mãe dele. A mãe do Bernardo... A mãe do Bernardo deve ter muito orgulho do seu filho. Sim, com certeza. Essa pergunta é legal. Luciano, pensa em dar bolsas para alunos pobres que também sonham em OBM internacionais? Bom, eu faço um pouco mais do que pensar sobre isso. Nós temos um projeto para preparação para Olimpíadas Internacionais. Eu sempre achei que esse projeto teria... ou seria viável via patrocínios privados. Nós temos um patrocinador que prefere permanecer anônimo, mas ainda não é suficiente para todos. Então, a maior parte das bolsas do nosso programa do Matematicamente, de treinamento para Olimpíadas Internacionais, a maior parte das bolsas é financiada por nós mesmos. que é algo que não vai ser sustentável durante muito tempo. Então, já que a pergunta apareceu, o fato é que nós gostaríamos de ter mais pessoas, empresas, instituições privadas que, enfim, se interessassem em oferecer essas oportunidades. eu posso dizer que a gente faz a nossa parte de conceder pelo menos uma parcela de bolsas. A gente já está fazendo, não é nem que eu estou... Porque é legal você perguntar se você pensa... Não, já pensei e já estou fazendo. Esse é o meu resumo aqui. É boa pergunta, muito boa, eu acredito nisso. Tanto que a gente está fazendo. Tem que ter medalha na OBM. OBM... Ah, tá, bom. Ah, e a Wanderleia Peruso, que é a mãe do Bernardo. Wanderleia, seja muito bem-vinda, que legal ter você aqui. Eu sou muito, 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 muito fã do seu filho. Ele é extraordinário. Super parabéns para você como mãe. Você tem que estar muito orgulhosa, sim. E, com certeza, a educação que você deu ao Bernardo foi fundamental para ele ser, não só esse aluno, excelente que ele é, mas essa pessoa extraordinária que todo mundo gosta de estar perto como é o Bernardo. Então, super parabéns e super obrigado por você estar aqui prestigiando esse nosso evento. O Leonardo, Leonardo da Etapa de Valinhos, seu filho é uma inspiração para todos nós, é isso aí. Mais um da Etapa, como você entrou aí, etc. gente, o Colégio da Etapa há muitos anos se dedica a fazer, eu sinto que o Colégio da Etapa acredita como eu em extrair o melhor de todo mundo, em que os alunos se desafiem, etc. Então, eu acho que, sim, vale a pena vocês, quem quiser entrar em contato. Assim como os colégios dos outros alunos que estão aqui presentes, e acho legal, se vocês quiserem falar dos seus próprios colégios, eu acho perfeitamente adequado, porque a gente tem, bom, eu acho que eu sei, mas talvez seja melhor você, os colégios são Arid Sá, Pense, Pense, Etapa, tem membros da equipe do Farias Brito, mas acho que eles não estão aqui hoje, não é isso? Não, isso, isso. É, o Pedro e o Pablo. Mas, enfim, o Pedro com certeza vai vir em algum momento, que eu já estou combinando com ele, e, bom, eu espero que em algum momento eu traga o Pablo também, para completar, vai ser legal. e a Humberto, manda salve, oi Humberto, Humberto esteve aqui na segunda-feira, Humberto é de Teresina e esteve aqui visitando matematicamente segunda-feira, foi muito legal, foi muito legal receber o Humberto. A coisa mais massa da sala do Luciano é o apagador que gruda. Pô, acho que eu vou, acho que eu preciso melhorar. Ah, você não sabe qual é a coisa mais massa da sala do Luciano. É o Michael Zahedro lá, né? Depois pega a foto aí, Luciano. Aham, é. É verdade, vou mostrar a foto aqui. Humberto, vale a pena pensar três anos no mesmo problema? Pergunta para o Arturado. Vai ter, não vai ter uma uma live aí sobre um cara que que foi para a Imo e aí agora que fez a solução do problema do ano dele? Não vai ter aí um negócio desse? Ou foi o que eu ouvi por aí? Não, não estou identificando. O que é isso? Você tinha comentado que alguém tinha falado que tinha resolvido um problema de um jeito legal e daí outra pessoa que fez o ar de farra? Sim, é que não é um problema da Imo do ano dele. Ah, tá, entendi. mas a gente, eu acho que eu já posso anunciar isso, eu vou fazer uma live com o Fabinho, o Fábio Dias Moreira, que é um querido, queridíssimo ex-aluno meu que está hoje no Japão e ele teve uma ideia para resolver um problema de uma outra Imo, não foi uma Imo que ele participou e olha, e vai encaixar perfeitamente porque é um problema de desigualdades e desigualdades voltou a ser um tema quente na Imo. Uma coisa da Imo de quando? Vai encaixar perfeitamente. Imo de 2006. 2006, aí demorou alguns aninhos aí para... Não, o Fábio teve uma ideia muito legal para resolver aquele problema e a gente está trabalhando em alternativas também e vai ser bem bacana. Talvez... Isso talvez seja sexta que vem já. Tá? Tomara que o Goku esteja na próxima OBM. Ah, o Zéu já tinha... O Zéu já tinha respondido. Então ficou... O Jonatas ficou duas horas em algum problema, o Einstein ficou dez anos, muito bom. É... Depende muito do problema, né? Depende muito do quanto você está avançando. Se você estiver avançando no formato e tem bastante coisa para você fazer, é muito bom você ficar três anos no formato. Isso. Mas não ficou dez, né? é isso aí. É isso aí. Bom, o Humberto faz uns elogios aqui. Obrigado, Humberto, pelos elogios. Você acha que precisa ser inteligente e esforçado para passar na emo? O que é inteligente? Tenho certa dúvida sobre o significado dessa palavra. Eu estou falando sério. De verdade, não estou sendo irônico. Tenho uma certa dúvida... as pessoas levam muito a sério a palavra inteligente, né? Sei, eu... O cara nasce bom... É... Sei lá. Então, talvez o inteligente para as pessoas seja... As pessoas que elas já vêm e estão esforçadas há mais tempo. E daí dá uma aparência de que agora elas precisam ser menos esforçadas, assim. Sim. É? Então... Isso. Eu acho que... Mas esforçado, com certeza. Esforçado, com certeza. Esforçado, é claro. O Humberto falou que, para ele, ele é uma pessoa que pensa rápido. Então, eu acho que... A prova tem quatro e meia para três que foi ele. Eu acho que, se você se esforçar, se você se esforçar, daqui a pouco o recurso talvez pareça mais natural. Vai parecer que você está pensando mais rápido, né? Isso. Se ele esteja está sendo mais rápido, não se você treinou. Não se você nasceu. Que giro. Ó, o cara está falando além desses caras serem uns mitos, eles são muito humildes. Para você ver que esse negócio de mito é besteira. É isso. Totalmente besteira. Ninguém aqui é mito. Entendeu? Todo mundo... Somos todos pessoas normais, com virtudes e defeitos, como todo mundo. tentando melhorar todo dia. Só que é isso. Quando a gente foca em alguma coisa e realmente trabalha para isso, o nosso trabalho é recompensado. Esse é o resumo. Então, não tem esse negócio de mito, não. Faça você a mesma coisa. Enfim, assuma as suas responsabilidades, decide o que você quer fazer, tenha metas altas, trabalhe por elas, e aí um dia alguém talvez ache também que você é mito, mas não é verdade. É isso. Isso é ser humano e trabalhar para melhorar, melhorar você, melhorar o seu ambiente, ajudar a melhorar as pessoas que estão à sua volta. É isso. Não tem esse negócio de mito, não. para ele inteligente, quem sabe é uma coisa que ele não sabe. Legal, gostei. Gostei. Bacana. Vocês começaram a estudar aqui, eu acho que isso já foi mais ou menos respondido. Ano passado... Ah, estudando cálculos. Tem que ser genial para ir para aí, mas claramente a gente já respondeu. que ano da escola será que eles começaram a estudar? Bom, vocês podem voltar a responder isso, mas acho que já falaram aqui, foi muito variado para cada um. A estudar mais forte ou menos forte, sei lá, ou estudar matemática especificamente. Quão legais foram os problemas da IMO 2020 para vocês? Se vocês puderem falar isso sem spoiler, até porque eu não quero nenhum spoiler, eu ainda quero pensar um pouco nos problemas. Se vocês puderem falar o que vocês acharam de legal sem dar spoiler, podem responder aí, deixa eu ver. Tem que falar sem falar o número. É, talvez. Ah, sem falar o número? Ah, eu achei que todos eles foram bem divertidos, assim, eles eram legais de pensar. Tanto que no primeiro dia, tipo, a prova começou nove horas e aí eu comecei a fazer os problemas, a pensar e eu, e tipo, nisso, nisso tudo, tipo, o relógio ficava atrás de mim, então eu não ficava olhando para o relógio. Eu olhava se eu quisesse, então. E aí, quando eu pensei, não, acho que estou pensando ao tempo, eu vou olhar para o relógio, assim, já tinham passado, tipo, duas horas e meia e aí eu nem tinha visto o tempo passar porque estava divertido pensar nos problemas ali. É, como o Luciano fala, são as quatro horas e meia mais rápidas. É, quatro horas e meia mais rápidas da sua vida, eu sempre aviso isso. É, no segundo dia, para mim, especificamente, eu comecei fazendo um progresso no último problema e aí, e aí não saiu mais nada depois, assim, nos outros não saiu nada, aí eu fui andando, fui andando, fui andando, aí bateu três horas e eu fiz o quatro e cinco. Um depois do outro, assim. É isso aí, tem... É a mesma coisa sendo que fez depois da quarta hora, velho, foi muito tempo nos últimos 30 minutos. E, gente, tem muitos relatos como esses e é muito importante isso, porque não é que o problema saiu na última meia hora, é porque todo o processo das quatro horas foi fundamental para chegar ali naquele final e resolver o problema. O Rui Lopes Viana, que eu conheci muito brevemente quando eu trabalhei no colégio de etapa em 98 e 99, mas o pessoal conta que o pessoal que conheceu ele mais de perto, os professores dele, eles contam que o primeiro dia de prova, ele foi ouro na IMO em 98, e no primeiro dia de prova, ele, na... enfim, com três horas de prova do primeiro dia, ele não tinha feito nada, ele não tinha feito nem o 1, nem o 2, nem o 3. E... E ele fez... Não tinha nenhuma solução escrita. Isso, exatamente, mas esse é o papo que eu ouvi. Ih, o Rui não tinha feito nada em três horas, aí em uma hora e meia ele resolveu os três. Não é isso, quer dizer, ele ficou pensando três horas, ainda não tinha nada escrito, nada resolvido, e aí na última hora e meia ele conseguiu finalizar, ou resolver os três problemas. tem vários relatos assim, é muito importante a gente ter essa noção que é um processo. É, tudo acontece o contrário, de vez em quando você resolve o problema e... Isso. Meia hora e... Você resolve o problema meia hora e depois as outras quatro horas não sai mais nada, é? É. Sim. É isso aí. aí o Tiago perguntou como vocês estudam cada matéria específica e quais matérias vocês mais gostam, se tiver. O que é matéria, do santo? Os eus costumam responder parecido com o que eu responderia, é mais um exemplo disso. É, pra mim é isso, é tudo matemática, mas vai, as outras pessoas podem ter outras opiniões, é legal ouvir todo mundo. É. Eu acho que é mais isso, tipo, se tu, eventualmente tu vai começar a gostar de verdade de matemática ou então faz tipo continuar na Olimpíada e daí todo o prêmio é legal, assim. Naturalmente tem algumas áreas que tu sabe que tu tá tão confortável assim e aí às vezes, tipo, parece mais chato porque às vezes o prêmio era mais fácil e não tu conseguiu sair, mas assim, a vida em regra, acho que pega, pega a prova e pensa em todos os problemas, né? Ele é tudo matemático, é, sei lá, tem álgebra e geometria, mas é tudo um, tudo a mesma coisa, assim, não se ligasse com isso. Mas eu acho que ele queria dizer, assim, no estudo e tal, pode ser que em algum momento você pegue um livro de teoria dos números ou um artigo de geometria e tal que você sentiu que, como é que é isso pra vocês? Você separa o tempo, agora eu vou estudar combinatório, agora eu vou estudar geometria e fala, ou como é que é? Durante o estudo de vocês, como é que vocês resumem isso? Eu, especialmente, eu, 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 especialmente, não vou estudar esse livro porque é grande. você vai pegar um livro e você vai ler, assim, um livro de matemática, né? Você vai fazer os problemas, vai pensar, então você vai dedicar um mês, dois meses, três meses, dependendo da arte. E, sei lá, para mim, eu sempre fui, se chegar no meio eu vejo que o livro não era legal. Aí, eu sempre gostei mais de pegar a listinha, tem lista na internet, de outros países, tem a lista na internet da Semana Límpia, tem as listas do Pote, as próprias listas que os nossos professores passam, o Luciano, ou lá, não pense, e, porque é algo assim, é algo mais curado, tem, dá para você estudar em uma semana, assim, você pega uma lista dessa, termina em uma semana, não tudo, né? Claro, mas, para pegar a ideia principal, né? e, tirando isso, provas antigas, problemas super aleatórios, assim, para a prova na Ibero, de sei lá quando, e faz, sem saber do que é, sem saber a matéria, sem saber nada, porque na prova não vai vir com o Nzinho do lado. sim, é, pois é. Então, tanto na UBM, quanto na seletiva, principalmente na seletiva, na seletiva você não faz a menor ideia de que problema é qual, qual a dificuldade, então, o meu estudo foi principalmente bem, bem, nunca foi passando de matéria em matéria, agora vamos dar passando de funcionais em aula. Essa outra semana a gente vai estudar polinômios, não, nunca foi assim, foi mais, ter os problemas, vamos fazer os problemas e resolver. É verdade, e eu acho que o principal é a resolução de problemas também, né? Porque, tu vê, tu vai vendo, na maioria das situações da Imo, tu vê lá o problema, parece difícil e tal, fica um tempo pensando nele, aí depois, quando tu faz, tem justamente aquela reação que a gente falou no começo, né? Caraca, que problema fácil, né? Tipo, tu vê no final, a solução era bem simples, só que era um monte de coisinhas simples, assim, e aí por isso, era difícil no começo, mas depois quando tu vê cada passo em si, era bem tranquilo. E é isso que cai muito, que tá caindo muito na Imo, né? Ultimamente, tá acontecendo muito no mundo olímpico, em geral. Então, acho que, que nem o Zeus falou, realmente, resolução de problemas é o principal, assim. Porque, no final das contas da prova, quem sabe, tipo, o teorema mais difícil, assim, ou um lema muito desconhecido, que vai fazer o problema. Muitas vezes é, você ter a ideia certa e, botar fé nela e ir fazendo ela. Eu não combinei, eu não combinei essa resposta, tá? Não, eles estão falando o que eles querem, só pra deixar claro. E, e, acho que nessa prova específica, da Imo, tinha um teorema que a gente usava, É. Que lema. É. Né? Sim. Que lema. o resto era um lema que tu não provava na questão. Claro, o teorema muito complicado, dava pra provar na hora. Mas eu não lembro de, tirando esse problema que você sabe, que eu não vou falar pra eles, eu não lembro de nenhum sair, de nenhum se usar algum teorema específico, né? É. É. É mais de ideias pequenas. Você junta várias ideias pequenas. Teve a aula do, teve a live do Samuel, né? Ele fez aquele problema da Imo. e você bota os itens e o problema fica fácil. Você faz um depois do outro. Você tá numa lista de, do Luciano, de polinômios cicatômicos. E aí você faz vários. Aí quando chega no final, tem um da, pode ser até da IMC, Olimpíada Universitária. Você nunca fez nada de universidade. Mas tá na lista, tá um depois do outro, você vai seguir com a ideia de que você tá vendo, né? Mas aí quando cai na prova, não tá escrito Polinômio cicatômico. Então, complemento dessa parte de aprender a matéria, você tem que aprender a usar, quando não te dizem que é pra você usar. Que é o que vale, não só em matemática, né? Na vida real. Quando você tem um problema, você já resolveu vários problemas na vida real na sua vida, de várias maneiras diferentes. E você tem que saber quando que usa cada estratégia pra as coisas conseguirem o melhor dia possível, né? é... Tem que ter isso, de você aprender como usar esse recurso. É, então, como todo mundo já impactou bastante aí, eu diria que em qualquer prova, na hora de prova, que cai nas provas, são só pros, uma sequência de ideias simples. Coisas que a gente não chama de teorema, mas só um monte de ideias. O problema é o mais difícil porque o outro vai ter mais ideias. E daí que é aquela questão, você não sabe quais são as ideias que o problema vai precisar pra resolver eles, né? Então, o ponto, muitas vezes, aí, tá em o quanto você consegue testar as ideias e o quanto você consegue lembrar das ideias também. o que, falando sobre a pergunta de como se estudar cada área, dá uma ênfase pessoal minha em combinatória. Bernardo, Bernardo, desculpa, desculpa te interromper. Vocês têm acesso ao chat, né? O Zéu está olhando o chat, por exemplo. Eu vou precisar fazer um pequeno intervalo, não muito longo, tá? Eu vou deixar vocês com... Aí, se vocês quiserem mudar de pergunta e tal, eu não vou demorar, mas é mais pra... Tá bom, né? Tá? Eu vou fechar a minha câmera aqui e vou deixar vocês com a turma aí. Já volto. Tranquilo. Mas, enfim, continuando, acho que, em geral, principalmente em áudio, para entender os números, a gente costuma aprender muito com as técnicas, as específicas, que são as ideias para usar no problema, com as técnicas no segundo momento, muito legal. Que é mais... Tipo, como a gente aprendeu mais a isso, é uma técnica, é mais natural na prova ser... Enfim, com tempo de experiência também, sem entender, tipo, ah, essa técnica que você tem que usar nesse problema. Eu acho que, principalmente em combinatória, a gente não costuma ter tanta familiaridade com chamar as coisas de técnicas, ou pegar uma coisa e dizer que isso é uma ideia que você vai poder aplicar em outros problemas. eu acho que sem entender, tipo, quando você está vendo resolução de problemas, sem separar um tempo para, tipo, olhar na resolução quais são os pontos que você pode transformar numa técnica, que você pode usar como uma ideia em outros problemas, tipo, é combinatória. Uma coisa que você, às vezes, acaba fazendo sem perceber, às vezes, você lê numa solução e não dá tanta atenção, de princípio do extremo. do extremo é uma coisa importante, é uma coisa que é legal você ter em mente quando você está pensando num problema discriminatório. Ou quando você está pensando em outros problemas, também. Mas, tipo, é uma coisa que, muitas vezes, acaba deixando passar que isso é uma ideia, sabe? E você entender que todas as soluções são, mas não são de ideias. E tentar entender quais são essas ideias é um fator importante. Sim, com certeza. Ah, e outra coisa também, tu falou de combinatória, normalmente são, tipo, são mais ideias, poucas técnicas que tu já viu. Eu já acho que geometria, por exemplo, é o contrário. Você vê muitas configurações de várias formas diferentes e aí, muitas vezes, tu vai só pegar várias configurações diferentes e juntar. que é o contrário. É mais algo, tipo, você juntar aquilo que você sabe do que você realmente criar várias coisinhas para o outro. Geometria é algo estruturado, né? É, geometria é algo mais estruturado. Não, então, eu quis dizer isso sobre, eu quis dizer isso em geral, tipo, eu chamei de ideia e não de técnica porque eu acho que técnica foi ser um nome meio ruim, como a gente não aprende as técnicas, como a gente não, tipo, não que a gente não aprende, mas muitas vezes a gente não sinta alguma coisa como técnica, chamar de técnica pode ser, pode não ser um nome tão bom, mas, concordo exatamente com o que você falou. Sim, sim. Só que outra coisa é que a gente pega muita lista, tipo, quando está começando, pelo menos, ah, polinômios e colatórios são muito legais, ou a inversão é muito bonita. Mano, eu já vi muita gente que pega umas listas de 50 promos de inversão e consegue fazer tudo. Chega num problema de geometria, ele nunca sabe quando é que inverte. O problema de lista é que a lista sempre te diz o que é que tu vai usar. Não adianta você ver uma lista de um teorema, por exemplo, teorema de Hall. Acho que muita gente tem uma aula de teorema de Hall que você usa 10 promos ali. eu conheço, sei lá, ninguém que tenta usar o teorema de Hall num problema. Eu nem sei direito que tem isso não, cara. Pois é, cara. Tipo, quando a gente fica só pegando as listas e resolvendo pelo teorema do tema da aula, tá ligado? Não adianta de nada, cara. Mas eu não sei o que é que é o teorema de Hall não, não. cara. Então, eu já tentei o que ele fala, mas eu não nunca vi direito não. Eu já usei ele algumas vezes em prova, mas nunca ajudou a chegar na solução, assim. Eu lembro se não arrumei ele. Ah, dá pra usar. É, então, eu não arrumei ele desse ano, eu não arrumei ele desse ano, mas não ajudou a resolver não. Outro exemplo é, por exemplo, desigualdade, né? Tudo bem, o pessoal começou a ajudar menos, né? Mas eu ainda tinha aula com... Assim, depois você passou de coxi, tem aqueles outros que eu não sei nem falar os nomes, né? E... Mas, assim, os meus problemas do dia a dia, vamos dizer assim, você usa MAMG, você usa coxi, você usa... Você fala que um quadrado é maior ou igual a zero e vai. Assim, no... Esses teoremas difíceis são bons pra resolver um conjunto de pequenos problemas, né? E essas ideias mais gerais, elas são boas pra resolver um pouquinho de muitos problemas. E aí, quando você junta várias ideias gerais, você consegue... Você abre o seu leque de problemas, ou pelo menos não de problemas, mas talvez você... Ah, vou ganhar um pontinho ali porque eu reduzi o problema pra outra coisa. E... Faz você entender um pouco melhor e não só ficar jogando vários teoremas no... Tentando ver a peça aí que encaixa, né? Tem um quadrado, tem um círculo e aí você pega a peça aí no triângulo e tenta ficar martelando ela. Mas você construir o círculo que vai encaixar por isso aí. parece incrível, mas a gente já tá com quase uma hora e vinte de transmissão. O tempo voa. Eu acho... Ó, o Guilherme perguntou assim, vocês acham que uma pessoa começando no terceiro ano consegue ir pra IMO? Ó, não sei se consegue ou não consegue, eu sei que vale a pena tentar. Essa é a minha resposta. É... Qual era a rotina de estudos? Acho que vocês já falaram alguma coisa. Se alguém quiser acrescentar, pode falar. eu vou tentar dar uma corrida aqui nas perguntas. Acrescentando um pouco mais... Algo mais tangível para as pessoas imaginarem. A mim, em específico, eu tinha aula com o Luciano duas vezes por semana. É... Tinha, né? Eita, agora eu já posso falar no passado. Eu tinha aula com o Luciano duas vezes por semana pelo matematicamente e pelo eleva e tinha aula no Pense também duas vezes por semana. Foi variando um pouco, né? Mas... Mais ou menos isso. Então ficavam umas 16 horas de aula porque as aulas eram um pouco mais longas por semana e o resto eu estudava... Sim, na semana que eu estava com vontade eu estudava todos os dias, na semana que eu não estava com vontade eu só ia para as aulas eu não fui. Só estudava nas aulas e se eu quero estudar outra coisa se eu quero estudar programação e estudar programação enfim... Nunca foi... Para mim pelo menos pessoalmente nunca foi muito de... Eu tinha um cronograma para eu poder me ajeitar assim mas era um cronograma que eu fazia eu fazia assim todas as semanas até ainda não era um cronograma que eu via na semana e diria ah, semana eu não estou com vontade não. Tinha que mudar isso fazer outra coisa que eu quero fazer mais essa semana e algo meio que adaptável ao momento É... Só ao ouvir que alguém está lidando com essa ideia de rotina também tem muita lista boa na semana da lista então eu penso isso para o dia e pegar prova pegar o BN pegar alguma outra prova no OPS para fazer tem basicamente minha rotina era ficar postrando provas e resolvendo as provas e eventualmente alguma lista também depois você já olhou as linhas enfim até o momento você tinha acesso tem um monte de provas tem uma quantidade inacabável de provas no MFM de proteger então vai por mim sim sim eu concordo com o Zé também nessa parte tipo o quanto você estuda por dia é algo meio maleável talvez seja algo que esteja incluso na pergunta quanto você deve estudar por dia para conseguir um bom resultado eu acho que depende do quanto você está disposto em cada dia quanto você está querendo estudar cada matéria por exemplo tem dias que eu não quero nem saber de sei lá ver um problema de teoria dos números vou estudar outras matérias tem dia que eu só quero estudar álgebra tem dia que eu só quero estudar geometria sabe aí depende do que você você tem que ter uma certa consciência do quão bom você está em cada matéria quanto você está progredindo quanto você precisa e aí você você estuda de acordo com o que você está mais afim faz o tempo ficar mais produtivo faz que conseguir estudar bem mais porque você estudaria se você colocasse de ah não eu tenho que fazer isso todo dia e tal tipo fica algo meio regrado fica algo algo meio meio chato assim sabe porque tem dias que você simplesmente não está afim quer fazer outra coisa também inclusive eu acho que fazer outras coisas que também sei lá te ajudem a pensar são algo que te ajudam na matemática também sei lá se você vai já que nem o Zeus falou disso da programação por exemplo que é ver como programar um pouquinho é algo que influencia esse tipo de pensamento que te ajuda eu acho que programação é algo ainda bem direto né é sim é parecido né você tem uma relação bem direta com o computador com as coisas assim mas mesmo fazendo coisas mais divergentes que as pessoas talvez acham que não vai ajudar tipo fazer um esporte é jogar joguinho ou jogar joguinho tocar um instrumento às vezes também ou estudar sei lá linguística fazer essas coisas assim mesmo que não talvez você possa tentar procurar fazer isso de alto nível talvez você possa tentar fazer isso só por diversão mas isso ajuda para você pensar em de outras formas né vamos dizer assim sim tinha uma coisa que eu queria falar mas eu esqueci deixa eu olhar as perguntas não lembro continue aham é eu tinha eu reparei que eu fechei o meu microfone não do zoom eu fechei o do o da transmissão do youtube aí eu desci nos comentários para ver se alguém tinha estranhado alguma coisa parece eu vou supor que está tudo ok agora eu estou tentando ah tá é Humberto de novo Humberto é sempre muito curioso é chegar perto vai vou deixar os erros vai o Gabriel estava falando desse negócio de não querer fazer um problema de não querer estudar no dia mas eu acho que é bem importante de você está numa aula se o professor falou para você fazer aula o que você faz ah sim sim a prova vai ser assim na prova você vai ter os seis problemas e são os seis únicos problemas se você se você não quiser fazer um você já está na pior então sim no dia a dia desde que você faça no assim assintoticamente né se no no geral dos dias de você estudar as coisas num dia específico que você não quiser estudar comunitário ok mas agora se isso for recorrente se for todo dia você ah comunitário pra mim em uma época foi ah geometria tem que construir coisa mas é sim não pode ser todo dia né se o professor falou para você fazer está na aula você faz tem que ir e porque você tem que você tem que abordar isso pelos vários homens né eu acho que essa é a grande importância do que o Bernardo falou de pegar a prova no Netflix aleatória e cara senta pega os três para pensar e tenta fazer tipo na hora da prova tu não escolhe a prova então tipo quando a gente está pegando só lista ou só promo aleatório se tu for pegar em média são as provas que tem enunciado bonitinho ou que as pessoas tem muito medo de promo feio assim se o cara tivesse medo de promo feio nessa prova da IMO aí ele não não conseguia pensar muita coisa não cara tá eu vou eu vou fazer o seguinte eu eu estou muito longe já do final então eu vou fazer o contrário eu vou lá para o final eu vou lá para o final do chat vou ver as perguntas e se é desculpa desculpa eu estou indo eu vou fazer o contrário eu estou indo para o final do chat as últimas perguntas que foram colocadas as mais recentes e vou e vou responder essas mais recentes e e aí quem quem quiser ter a sua pergunta respondida se alguma pergunta que você colocou lá atrás você acha que vale a pena repete ela para mim por favor porque senão a gente não vai então o João está perguntando está falando que a escola dele não oferece ajuda tá e tem que fazer ele está perguntando se tem alguma dica eu acho isso bem uma pergunta bem interessante legal como a gente sente de de pessoas que a gente conhece né Pedro Lack que ele já só tem no 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 nível 2 e quando a gente ia conversar com ele ele falava ah teve naquele naquele material doureca do chine teve isso daqui que a gente que tem aula com o chine tem aula com esse pessoal a gente não sabe e ele viu no material doureca todas essas coisas né então tem que ter uma certa dose de de autodidata mas tem tudo na internet hoje em dia né principalmente com no na oureca na semana olímpica você consegue ter material tem o material do pote e e o Pedro Lack específico foi algo que me impactou por ver que eu tava tendo ao chine nos treinamentos e eu não fazia a menor ideia do 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 material que ele tava falando é não sei se vai que fala vai você você eu vi que tem algumas perguntas aqui sobre tipo ah quanto tempo por dia você estuda você estuda uma matéria quando você estuda uma matéria por dia quando você vai estudar um pouco de cada coisa e acho que a gente já falou um pouco disso pra deixar mais claro varia e varia muito depende de tipo exatamente o que o Gabriel falou depende de como você tá no dia depende de tipo tá sendo prazeroso estudar ou se tá sendo tipo só esgotante um dia você pode ter o provosto com outras coisas da vida também tá meio cansado por estudar você pode você tem que se divertir também é importante guardar um tempo pra você fazer outras coisas então varia bastante assim tem dia sei lá algum dia eu estudo nada algum dia que eu estudo uma hora tem dia que eu estudo sei lá assim dez horas agora para entender em casa assim varia bastante portal da matemática é um negócio da UBMEP não é do IMPA ah tá não conheço eu acho que é que tem umas videoaulas e tal não conheço mas se isso é IMPA é exatamente tudo que o IMPA faz tem qualidade tem o pote né que é um pouco mais avançado tem aulas o pote é o que a gente ouve mais é o que a gente conhece mais inclusive eu lembro que tipo no próprio YouTube mesmo eles postam várias aulas boas eu lembro que quando eu estava nesse é justamente desse sétimo pro oitavo que eu disse que foi quando foi quando eu senti que subiu mais o meu nível de matemática assim porque até o povo fala né que o povo diz que do nível 1 pro nível 2 é mais difícil do que você ir do nível 2 pro nível 3 ou é o contrário não lembro não mas enfim pra mim foi mais difícil do nível 1 pro nível 2 eu acho e aí o que me ajudou muito nessas aulas nessa época foi tipo eu me dedicava mais tipo eu assistia mais aulas mas além disso eu ia mais atrás de coisas online aí às vezes até tipo chegava em algumas aulas o professor ia falar de alguma coisa que eu já tinha visto online sabe então ver essas aulas online é muito bom inclusive eu assistia muitas aulas do Luciano eu aprendi eu aprendi lei dos senos e um pouco de qualatricídio que eu fosse com ele pô que honra que legal eu tenho uma memória vaga de no ensino fundamental ter assistido alguma aula do Luciano no pote mas eu lembro que eu tava no meu colégio no Pense na sala de estudos e alguém tava assistindo um vídeo seu de Menelaus do pote e aí eu vi caraca eu tenho aula com esse cara legal o pote também teve o Pablo que no ele foi na UBM do nível 2 e eu lembro que ele foi pra ali logo depois aí eu conversando com ele ele disse meu treinamento foi basicamente o pote todo dia ou tava vendo o vídeo do pote ou então assim ele foi na UBM o pote é muito bom o pote é muito bom tem treinamento muito bom e na internet se você jogar inglês você também acha muita coisa muito boa também é uma dica pra pesquisar qual o nome do que você quer aprender em inglês é é verdade inglês tem mais tem mais oferta né de materiais tem coisa de muita qualidade alguém perguntou acho que eu já perdi aqui mas eu achei muito legal uma pergunta como a matemática mudou aqui que você e os alunos diriam sobre como a matemática mudou a forma que vem o mundo ele mudou o nível da discussão essa pergunta mudou o nível da discussão mudou o nível filosófico da discussão eu acho que tem umas respostas meio tipo parece até meio quadrôs que são importantes que tipo talvez não a matemática em cima do processo de olimpíadas te mostra tipo exatamente acho que não sei se foi o Moreira que começou antes que tipo você faz uma prova e vai viajar porque fez uma prova que legal você conhece um monte de gente tipo eu me mudei eu fui morar em outro estado pra estudar conheci um monte de coisa então certamente teve um impacto na vida de todos nós assim do mundo que a gente conhece talvez não exatamente da forma que a gente também da forma que a gente vê o mundo a gente conheceu mais o mundo assim conheceu mais pessoas mais lugares uma mudança de participação pro futuro também tipo o que a gente quer fazer no futuro talvez quando a gente fosse criancinha fora de olimpíada ah quero ser astronauta mas tipo tem gente que vai querer fazer matemática tipo continuar em contato com essa com essa área de unipíada mesmo dando aula ou enfim alguma oportunidade de tipo eu lembro que quando eu estava quando eu era pequenininho assim o que eu imaginava da faculdade que eu poderia ir assim a faculdade que eu poderia ir era a URSS que é a federal aqui no Rio Grande do Sul daí conforme eu fui estudando mais eu já pensava tipo ah tem a URSS que é boa em São Paulo daí conforme eu fui entrando mais em olimpíada talvez eu possa fazer uma faculdade no exterior então tem uma mudança de uma mudança de visão assim uma abertura da visão para o mundo bem importante é que o mundo já é bem maior né assim tipo comparado com é sim outra coisa outra coisa também que eu acho que a noipíada ensina mais indiretamente assim é que normalmente as coisas são mais simples do que você acha que elas são a maioria das vezes você vê problemas muito difíceis e eles são realmente muito difíceis e aí você pensa que por eles serem muito difíceis eles são muito complicados também né que é vai ser quase impossível de você fazer mas em geral é só você ter calma e vendo tipo de pedaço um pedaço cada partezinha simples e aí com isso tu faz algo difícil de forma simples porque difícil e complexo podem ser coisas bem diferentes muitas vezes e acho que isso a matemática ensina muito é isso na vida real né nos problemas é legal que fala vida real como se os problemas fossem de verdade os outros os outros os outros acho que uma conclusão parecida com o do Gabriel é duas coisas tipo primeiro que às vezes a gente vê as coisas como um grande problema grande problema de uma vez e às vezes tratar cada coisa como uma série de pequenos passos faz muita diferença na vida assim tanto por exemplo quando você começa a ter o sonho de querer ir pra ir você começa a querer afobar querer fazer tudo de uma vez ver as coisas como pequenos passos e ver as coisas e ver como uma jornada e não como o fim da jornada ter um caminho ali no meio que você tá percorrendo você não sei lá eu acho que são coisas meio clichês assim mas que tipo a partir do momento que você realmente se adapta a isso a gente entende e internaliza isso acho que você vê as coisas muito diferentes Francisco aí chega muito vai você Gabriel aí acho que fica muito a medo que o Luciano tinha falado que atualmente o povo não gosta do processo né eu acho que as coisas sejam muito rápido mas o processo é muito importante porque a gente tem quatro horas e meia pra fazer três programas se o processo não fosse tão importante assim se fosse mais tipo só chegar no final mesmo não precisava de tanto tempo né esse negócio de ser paciente de simples em simples até formar algo mais complexo é muito importante e eu tô ouvindo vocês eu tô fascinado aqui claro eu sou um pouco mais velho do que vocês então eu já tive algumas experiências na vida né vida profissional vida familiar né vida pessoal emocional etc né e e é bacana ver ouvir essa maturidade que vocês desenvolveram e que eu eu tenho a sensação de que vai ser muito importante pra vocês é no futuro em tudo em tudo que vocês fizerem né eu lembro algumas situações da minha vida em que aconteceu exatamente o que vocês estão falando aqui chega um problema e aí eu eu via pessoas à minha volta perdidas desesperadas porque apareceu um problema e elas não sabem imediatamente o que fazer pra resolver e elas ficam mas o que a gente vai fazer e agora e geralmente a minha reação era ué vamos pensar e o que pra mim era uma coisa muito simples imediata o que a gente faz diante de um problema que a gente não sabe resolver para e pensa né e de fato pra algumas pessoas é um mistério isso porque elas não estão acostumadas e cada vez menos né então eu posso dizer pra vocês por experiência própria que profissional pessoal né houve vários momentos que eu e eu demorei a perceber que isso tinha a ver com a minha formação de de matemática de resolver problema difícil né com o tempo que eu fui encaixando das coisas que eu as vezes eu não entendi por que que tá todo mundo desesperado peraí vamos entender o problema primeiro né vamos ler o enunciado né sei lá então é isso é realmente muito valioso né eu posso dizer que na minha experiência eu fui observando o quanto isso é realmente valioso né cara é assim todos vocês estão com acesso ao chat eu acho que eu vou largar aqui o controle das perguntas se eu leia aí se tiver alguma pergunta que vocês queiram responder vocês respondam eu também vou procurar aqui a gente não vai conseguir responder tudo alguém perguntou se onde pode encontrar vocês etc bom matematicamente a gente tem redes sociais e-mail etc mas vocês é eu acho que vocês não conseguem a gente eu posso colocar no chat ou depois a gente pode colocar na descrição do vídeo tem no instagram no instagram né e aí já tem na descrição a gente já colocou perfeito então tem o instagram do pessoal aqui na descrição então pra isso beleza e sei lá eu vou olhar aqui vocês olham aí quem achar uma pergunta interessante responder responde eu só não sei se a gente vai fazer o problema um mesmo hoje ou não mas eu acho que por enquanto tá mais o pessoal tá mais interessado nas perguntas que estão aqui então vamos lá só pra enfatizar uma coisa que você não falou tanto pra Olimpíada quanto pra Vida leia o anunciado isso é em nenhum dos dois lugares você vai conseguir resolver o problema se você não leia o anunciado e se você resolver o problema você não vai ganhar o ponto porque você vai ter resolvido se for errado qual o problema favorito de vocês eu particularmente gosto bastante de um teorema na verdade de geometria que é não é de gosto da prova do teorema mas o teorema diz que se você compõe duas homotetias isso é uma homotetia e que o centro dessas três homotetias são culinárias e aí isso eu não sei o nome mas tem uma prova legal que você coloca é um problema no plano tem uma prova legal que você coloca umas esferas e aí transforma o plano espacial e fica mais fácil eu acho bem legal isso de você deixar o problema mais complicado e na verdade não deixou não deixou mais simples eu vou vou falar de outro teorema de geometria que eu também curto bastante que é você tem um triângulo e uma reta você reflete alto os três lados do triângulo essas três reflexões concorrem se somente a reta original passou para o centro do triângulo é um teorema que eu curto bastante eu já vi resolvendo vários problemas eu não ouvi a última parte Bernardo para mim ficou ficou ruim o som você pode repetir você tem um triângulo e uma reta e você reflete a reta pelos três lados do triângulo as três reflexões concorrem principalmente se a reta passa pelo outro centro ah que legal eu conheci isso elas concorrem sobre o circuncirco uau ah tá peraí agora que você falou do circuncirco talvez eu já tenha visto isso eu não tinha eu já fiz um problema muito bom sim legal 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 eu acho que o meu problema favorito é o é o 6 da emo de 2018 eu acho foi o que o Spoke foi ouro que foi o é aquele de geometria lá que tem muito bom ele parece meio estranho no começo muito bom mas eu acho eu acho que ele foi um dos problemas mais bonitos é muito bom esse problema que eu já fiz assim é ele é um problema de geometria que foge das coisas foge muito das coisas pressionais é e tipo não não é um problema estranho assim não é um problema bizarro é um problema bonitinho mas foge bastante das coisas pressionais é eu não não tem algum problema que vem na cabeça assim quando tu vai falando favorito mas um dos mais bonitos que eu vi é o G8 da shortlist 2019 que saiu agora acho que o problema é muito massa porque muita gente fala que combinatório geométrico vai ser a próxima geometria e ele é um problema que é de geometria sendo que não é um problema de geometria com triângulo ele não é um problema de geometria com vasoato ele não é um problema de geometria com penságono ele é um problema de geometria sei lá com todas as retas do plano assim que legal é o G8 de 2019 é é o problema é um problema de geometria que tem ênfase em geometria ele não é um problema de geometria isso é isso que eu acho elegante dele é um problema que tipo sim é um problema acho que coloca para um nível maior aí nessa ideia de ter um problema muito não tradicional de geometria mas quer geometria isso legal e eu acho que um passo importante dele é entender que ele é de geometria também sim porque você vê você vê tão irretas no plano você tem que ser que o problema é inspiratório o Pedro Lack colocou aqui aquela ideia projetiva que o Luciano ama que ideia é essa você falou alguém falou alguma coisa disso eu perdi alguma coisa aqui não sei acho não sei é depois você depois você esclarece aí Pedro pô bom ter o Pedro Lack aqui com a gente Pedro Lack aparece com frequência é a gente falou dele não sei se ele estava mas a gente falou dele isso aí o Pedro está dando parabéns a todos realmente é bem relevante isso faltou parabéns a todos é isso aí parabéns ah tiraram o problema do plano beleza legal legal sim sim entendi agora Pedro tirar o problema do plano tem muita coisa muito bonita que a gente resolve com essa ideia mesmo aí qual o problema vocês se sentiram mais felizes depois de resolver interessante pra mim acho que foi o meu problema 3 da Imo de 1990 que eu resolvi 10 anos depois uma coisa assim mas eu nunca quis ver a solução isso foi legal eu já falei dele aqui fala Francisco não não é pra mim eu acho que foi o o da OVM o 6 e da OVM 2018 e formatória geométrica eu acabei eu acabei a prova faltando meia hora eu fiquei meia hora caraca eu fiz mesmo passei meia hora revisando legal eu acho que foi exatamente o o o que eu falei é que o o o o o o o o o é eu eu tava muito tempo passando um problema assim daí eu tava fazendo uma conta soplexa daí tipo a conta não tava dando certo daí ó eu passei todo esse tempo fazendo essa conta pra falar da errado daí dei lugar final pra sair usando esse negócio e eu achei muito maneiro sim acho que um um que eu fiquei muito feliz quando eu fiz assim, que eu achei muito diferente foi o G5 de 2019 mesmo, tipo bem recente, acho que ele saiu agora praticamente ele é tipo, ele é muito bonito, eu curti muito, tipo, porque foi algo bem não usual assim, é difícil até tu, tipo, ele é um projumetria que tem área, assim, aí tu olha pra ele parece meio feio, assim mas quando tu vai lá e faz a solução, ele é bem bonitinho, acho que por isso eu curti tanto ele, porque deu meio que essa surpresa, assim, de ah, ele parece feio, mas tu vai lá, tu faz ele e a solução é bonita sabe, aí é acho que o que eu fiquei mais feliz foi o 4 da saída, porque tava faltando pouco tempo, não tinha saído ainda, tava desesperando aí, tipo, quando ele saiu eu disse, ah, eu vou respirar eu vou respirar um pouquinho pra ver se, sei lá, pra depois confrartei a solução, nesse tempo que eu fui respirar e pensar no Prêmio 5, o Prêmio 5 saiu também eu fiquei, caraca, velho, não é possível eu fiquei, tipo, muito feliz, não, acho que foi o combo assim, de ter feito, de dar a solução dos dois, ter saído eu já tinha feito progresso nos dois, foi meio que a última parte dos dois e aí acho que não ficou o Prêmio muito elegante ou ficou o Prêmio muito, até o anunciado dele tá bem bom escrito mas mas acho que foi ele pela sequência o 4 e o 5 são os problemas que se você ler a solução você vai dizer que é óbvio é, aí que tá bom olha, tem sei lá tem outros parabéns ah, eles alguém perguntou planos para o futuro tá carreira que pretendem seguir alguém já tem alguma coisa demineada aí eu especialmente eu tô entrando na faculdade agora nos Estados Unidos e eu acho que vou continuar estudando matemática na universidade mas talvez venha a ser alguma coisa de ensinar da aula de olimpíada não sei se por muito tempo não sei se só por agora mas vou continuar com certeza em matemática de algum jeito seja em olimpíada seja em pesquisa na universidade seja como pode ser um hobby também né tipo vai fazer algo totalmente nada a ver assim sei lá algum dia bater uma saudade assim você vai pegar pegar o problema daí mudou no anterior e faz acho que é algo legal é mesmo que tipo mesmo esperar tudo mesmo que você continuar mesmo que você continuar em matemática matemática de universidade matemática de pesquisa em termos de conteúdo é bem diferente de matemática de olimpíada então ainda pode ser um hobby de ficar pensando em olimpíada é legal tipo às vezes a gente vê que tem um pessoal tem um pessoal que está pesquisando que está envolvido com pesquisa que de vez em quando aparece tipo tem o Rodrigo o Rodrigo que foi ouro em 2012 ele está sempre mandando para a chat list está sempre criando problema está mandando para a previsão política também está sempre envolvido aí é legal aí mais alguma coisa de planos para o futuro aí eu prefiro não não prefiro não acho que a única opção que está acompanhando certo é o Gabriel que é aí no ano que vem boa é pronto isso acho que depois você sai daí você fica meio perdido porque passou tanto tempo em uma coisa só mas você está meio livre também tem um lado bom e tem um lado ruim você está livre para meio que escolher você quer continuar fazendo e independente de a gente escolher vai dar bom isso aí é a experiência de estudar muito a fundo uma coisa difícil ajuda em qualquer coisa no futuro com certeza tem uma pergunta como assim o problema é feio ou bonito bom eu adoro essa pergunta não sei se alguém quer comentar eu gosto eu gosto é que sei lá alguns anunciados tem eles tentam fazer uma historinha uma historinha interessante algumas coisas e alguns anunciados tipo o Prima 1 sei lá acho que feio às vezes até nunca vi coisa parecida antes mas por exemplo o Prima 1 daqui 3 anos tem razão 1, 2, 3 sei lá achei legal cara achei uma razão é o problema de dificuldade tinha umas paradas exponenciais assim ah ela vai dar sei lá eu acho que não é feio a palavra é tem uns que tem umas historinhas desnecessárias é eu acho que o Moreira está querendo dizer não é sobre o problema mas sobre sobre o anunciado sim sim às vezes o anunciado está escrito de um jeito não usual ou às vezes que nem o um ao invés de empate o um dobro do outro ele escreveu como uma razão e tudo bem na hora ele ficava mais trágico porque ele já falava uma razão entre 3 anos uma vez isso mas é uma coisa que você não se tuva ler acho que o Moreira está querendo dizer e às vezes também tem um problema de estar com uma historinha e você consegue traduzir para outra coisa e você claramente vê que você pode traduzir para uma situação de grau é e uma coisa mais concisa e tal então é um exemplo disso é de vez quando você vê os problemas que estão na shortlist que entram na IMO e foi anunciado de um pouco diferente né sim então é sim um exemplo que me vem a cabeça da IMO de 2019 né do 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 Carvalo que ele descreveu como andar a raiz de 5 é porque mas isso tinha um motivo né porque o pessoal do pessoal do enfim mais do Oriente lá não é muito acostumado a jogar quadril então isso tem um motivo essas coisas fazem o problema ficar reita tem um passo meio que deixa o problema complicado desnecessariamente assim é essas coisas às vezes são me feias agora deixa eu dar uma resposta rápida sobre o o feio ou bonito tá é tem coisas que você olha tem obra de arte que você olha e você acha bonito você sente algo por isso são obras de arte especialmente aquelas que sobrevivem ao tempo né e isso falando em obra de arte a gente pode falar também de uma paisagem um pôr do sol tem tem coisas da natureza que são unanimidade que a gente olha e a gente sente a beleza a gente vê a beleza e a matemática eu acho que a matemática tem muito disso também tem um monte de coisa que eu olho na matemática e eu fico fascinado com a beleza e você me perguntar me explica porque que isso é bonito eu vou falar olha não sei inclusive inclusive isso é também é filosófico não dá muito bem pra te explicar o que é beleza exatamente porque o que é bonito é bonito dá pra tu tentar ver o que é bonito tentar achar um padrão pro que é bonito mas você não consegue definir muito bem e também se você tentar fazer um problema deixar ele bonito é complicado isso bom eu vou fazer o seguinte bom a gente tem muita tem ah sim tem uma pergunta que o que o acho que foi o Gabriel ele colocou acho que umas três vezes o livro Arte de Resolver Problemas do Pólia vocês conhecem? ajudou alguma coisa? não ajudou? Arte de Resolver Problemas do Jorge Pólia alguém leu? alguém conhece? não não conheço não parece que não eu gosto tá? eu gosto bastante do livro eu acho eu acho um bom livro que fala sobre o processo de resolver problemas etc mas enfim a galerinha aqui não em dúvidas é um ponto muito importante o processo de resolver o problema se o livro fala sobre isso deve ser um bom livro é qual? não se o livro fala sobre isso deve ser um bom livro é é muito bom sim é uma parte é uma parte importante tipo não só você estudar as coisas mas esse processo de resolver o problema é quase como uma quinta área assim é verdade eu gosto eu gosto do livro do Pólia bom é eu não sei se a gente vai resolver o problema 1 mas estava lá na nossa capa da live etc então resolvendo ou não eu eu tenho a pergunta específica agora do problema 1 são 11 horas é o horário da gente estar terminando então a gente está meio na hora extra agora na hora extra vamos lá eu adoraria eu realmente tenho essa curiosidade pessoal eu acho que o pessoal vai gostar também eu adorei que vocês descrevessem como vocês resolveram o problema 1 cada um de vocês inclusive as ideias erradas iniciais mesmo que as ideias iniciais não tenham ido as ideias erradas não tenham ido para o papel porque elas podem ter acontecido muito rápido na sua cabeça eu gostaria muito de ouvir se você lembra como foi o processo porque vocês já falaram alguma coisa aqui nossa quando eu li que tosse esquisito 1, 2, 3 a razão não sei o que então tem um tem um primeiro momento de estranhamento então como foi esse processo do primeiro momento de estranhamento até encaixar a figura e aí depois o que que fez vocês resolverem o problema posso começar falando alguém quer começar não sei Gabriel vai no começo primeiro que ter tipo uma razão lá fica algo meio estranho porque tu não sabe muito bem como fazer então acho que o que eu pensei primeiro agora vai começar vamos começar os spoilers de verdade agora se alguém quer pensar no problema assiste depois vai Gabriel pronto aí tinha aquele ângulo que era tipo 3 vezes o outro e tipo o outro que era 2 vezes então aí aquele que era que era 3 vezes ele era o maiorzinho assim e mais diferentão né porque normalmente em alguns problemas tu acha ah esse ângulo é o dobro desse e tudo mais mas normalmente não acha esse ângulo é o triplo desse é algo mais inusual então talvez me enxerga aquele cara primeiro fosse algo mais importante e aí a primeira coisa que eu pensei era ah se eu traçar aqui tipo ah é o pessoal tá pedindo pra colocar o problema eu fiz o desenho mas não tá aqui eu esqueci de botar aqui nesse computador mas a gente pode colocar um geogébra talvez não sei o que vocês acham eu coloco um geogébra aqui acho que sim acho que o mais fácil pra galera eu acho que talvez seja melhor colocar a somada colocar o que? colocar um fado pra caneta aí e e e mostrar ah beleza tá bom não precisa dessa presão do geogébra não beleza beleza sim deixa eu ver como é que vai ficar aqui peraí ah na transmissão não tá saindo o quadro vocês estão vendo mas a transmissão na verdade eu também não tô vendo não ah não ah tá peraí agora eu já sei peraí agora eu tô vendo agora vocês estão vendo mas o da transmissão na transmissão não tá saindo peraí eu vou ter que ah tem uma outra janela hum que curioso peraí vai me dar um trabalhinho aqui vou tentar que seja rápido é porque eu tenho que entender como a transmissão está fazendo eu vou tentar deixar as nossas caras pequenas aqui ah é talvez seja melhor só fazer mesmo não não vai 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 não vai demorar eita não eu achei que eu tinha entendido mas eu não entendi não e agora agora será que ctrl z funciona e agora ficou pior calma aí Luciano é é porque eu acho que na demonstração ao vivo de como resolver o problema isso é isso aí é isso aí Gabriel oi compartilha minha tela então mas eu acho que a gente vai ter o mesmo problema porque o que tá é que você vai compartilhar um quadro sim diferente não ah talvez seja ok bom parei vai tenta aí vai ah beleza beleza funcionou tá bom então tem uma folha de papel aí ver se a Rosana tá me falando aqui que o vídeo tá travado mas deixa eu ver aqui irmão tá boa sorte pra fazer um desenho aí é bota um ponto pê no meio tá lindo coisa boa eu acho que voltou ah tá bom voltou né voltou pronto voltou não é o primeiro desenho é o primeiro desenho isso certo então calma aí com esse ângulo é não 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 é esse é o APD e o BPC né isso ah isso isso não pronto aí sei lá chama aí ah legal que tu botou os tracinhos relativos isso ficou legal massa ah tá teu desenho ficou muito diferente mas aí você fez um desenho assim Gabriel inicialmente é caramba acabei de ver que o logotipo matematicamente tá na cara do Gabriel tem que corrigir isso vai falando Gabriel é de boa pronto aí inicialmente eu pensei em ah tem que tirar esse três esse três ângulos de alguma forma né a primeira coisa que eu pensei foi tentar olhar a tangente do ABP ah tá calma aí o enunciado né a gente quer provar que essa mediatriz aqui a abcetriz desse ângulo e a abcetriz desse ângulo concorre que claramente não aqui no meu pronto pronto aí normalmente eu não sei como é que vocês pensam no problema mas eu normalmente eu tento explorar o problema primeiro para depois ir atrás de ver como eu posso relacionar o problema com com o com o que ele quer provar por exemplo primeiro eu tento ver se eu consigo alguma informação legal aí e depois é que eu realmente vou ver ah como é que eu vou relacionar essas bicetrizes com aquela mediatriz sabe legal então a primeira coisa que eu tentei fazer que deu errado tipo não surgiu em nada foi traçar a tangente do ABP no por P porque esse cara ia formar um ângulo de dois alfas ali em cima ia formar um dois beta embaixo e aí eu dividi esse três alfa em dois alfas e alfa calma aí por qual posição você está falando pelo P no círculo tá então é algo assim é então é é algo assim que eu vou apagar porque está muito feio tá sim isso que aí o ângulo de segmento aí pelo ângulo de segmento ia aparecer ali dois beta de um lado e dois alfa do outro é fica só com sócio mesmo eu acho que fica até mais fácil é os tracinhos é legal ficou legal mesmo é os tracinhos foram muito boas pois é na prova fiz aqui pois é pronto mas aí com essa ideia ficou meio difícil de fazer alguma coisa depois porque eu percebi que agora você tem um tracinho sendo que agora ele está longe do outro tracinho e o legal é que eles estivessem mais próximos perfeito aí eu ah eu não vou pegar a tangente no lugar disso eu vou pegar o como se fosse o contrário dessa tangente no lugar de dividir tipo dois tracinhos um tracinho eu vou dividir em um tracinho dois tracinhos aí eu faz eu fiz isso para os dois lados tá então fica não é a mesma reta não né Gabriel não não é o contrário tá tipo isso aqui fica um tracinho parada de colégio naval né é não sei se vocês têm a experiência mas aqui no Rio eu tenho a experiência de de olhar para eles e pensar um colégio naval é aí tem cara o negócio meio que abrir a portinha aí é isso aí esses dois ângulos aqui vem para cá né legal pronto eles ficam iguais e aí com isso agora tu tem um dois ali cara você fez assim e aí no outro foi errado não deu certo esse aí deu certo caraca que legal aí agora muito legal agora tu tem o pfc3 desse ângulo é altura é mediatriz é não só a altura combina que gênio pronto a esquema sei lá só para facilitar chama esses pontos de RS sei lá essas interpretações esse aqui é um R e esse aqui é um S pronto caraca você fez assim amigo que gênio sim daí agora tu sabe que o R meu Deus muito legal o R ele está na circunferência do ABP né o R é na circunferência do ABP meu Deus por causa do R ah tá ah tá ah isso é o R ah tá ok tá ah tá então deixa eu explicar de o que é na circunferência o ângulo BAP igual ao ângulo BSC PSC BAP é igual a ângulo não BAP 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 é igual ao ângulo BSC B ah tá por causa ah por causa aqui de fora né esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são iguais é e a mesma coisa pro outro né show então eu vou pintar eles de rosa pra gente saber que eles estão no mesmo círculo pronto então esses que eu pintei de rosa tem um círculo que eu não vou desenhar por motivos de não vai dar certo por motivos de estética é mas ok continua aí então eles são todos cíclicos né sendo que agora a BSC do T CB ela é a mediatriz do PS né isso que é é a mediatriz como esse ângulo é exósceles isso daqui vai vai ser perpendicular vai bater no ponto médio é isso aqui é a mediatriz tu tem a mesma coisa tu tem a mesma coisa pro RP pronto é a mediatriz então esse ponto aí que é a interseção dos dois ele é a interseção da mediatriz do RP e do PS então esse cara bate no circuncentro desse pentágono cíclico que tá na mediatriz do AB tá pegando duas cordas de um círculo né e a mediatriz passa pelo centro é parece que ele não legal agora que eu percebi que você fez a mesma coisa que eu mas você fez na ordem diferente muito legal ó tá é acho que legal muito legal isso mais alguém mais alguém conta especialmente as ideias erradas iniciais que são as melhores a ideia errada inicial é muito boa minha calma aí tem uma ferramenta de reta aqui que talvez fique melhor eu fiz o primeiro desenho a mão né porque eu vi e falei como é que eu desenho isso não faço a mal ideia aí eu não sei desenhar marquei qualquer coisa né então tem esse ângulo dois dois três e não é outro né errei é dois três e daí eu eu problema problema de imo deve deve sair com quadrilátero cíclico coisa assim né aí eu defini o ponto x como a intenção das duas centrizes chamei de x e ó pô maior cara de que esses pontos aqui são cíclicos né maior cara é imo problema de imo maior cara que eles são cíclicos e aí se eles forem cíclicos você vai ver que esse ângulo aqui verde vai vir pra cá né e esse ângulo verde que é igual vai vir pra cá conclusão se eles forem cíclicos xp e xb vai ser igual a xp e vai valer uma coisa do outro lado e esse cara vai ser um cíclico legal então faz sentido mostrar que isso daqui é cíclico e aí vai mostrar que isso é um cíclico dentro né então vai ser um cíclico dentro aí no meio da coisa daí eu pensei tá ok como que eu desenho essa figura né parece meio estranho desenhar mas depois você pensa um tempo você pode começar com a b p ao invés de você começar com a b c d você começa com a b p e e aí você você vai ter esse ângulo dois dois beta dois beta e dois alfa você divide eles no meio e copia eles pros lados né usando o régua por passo e aí você consegue construir essa reta essa reta vai construir usando ó aí eu fiz isso aparentemente com uma pressa desenhei marquei o círculo marquei o ponto x vi se ele era o círculo aí deu perto mas não deu muito perto muito não aí eu aí eu fiz outro desenho mas não deu muito perto de novo não deu assim parecia que era algo meio coincidência eu pus acho que não é aí aí eu vi tá bom mas se não for mesmo se não for a gente quer mostrar que antes a ideia era mostrar que esse ângulo esse segmento era igual a esse e esse é igual a esse né era por isso que os quadrados pelo ciclo que usavam se eu vou falar na verdade então eu tenho que mostrar que esse é igual a esse né então na verdade eu vou mostrar aqui a razão entre esse e esse vai ser igual e aí eu marquei ângulo chamei esse ângulo aqui de letra chamei esse ângulo aqui de letra marquei todos os ângulos porque passaram um tempinho e aí é problema fácil sim problema fácil teoricamente vai sair vários problemas que eu fiz eu não sabia o que fazer marquei todos os ângulos vi um quadrado cíclico que não sei de onde ele saiu e foi aí eu marquei todos os ângulos parecia que o trigonometrio ia estar legal e aí eu fui vendo caraca isso tá muito estranho isso tá muito estranho aí eu fui fazer aí eu voltei tá muito estranho aí eu tá bom vou desenhar de novo aí eu desenhei de novo e aí eu desenhei eu mudei ele de direção eu desenhei o problema assim então eu desenhei o A aqui embaixo o B e o P aí quando eu vi aí tinha uma cara aí nem seu desenho parecia que era no O né parecia que era no Círculo aí eu pensei caraca se eu fizer na outra ordem então eu vou começar no com o Círculo e aí quando eu desenhei o Círculo e aí quando eu desenhei o Círculo que eu vi ah tá bom que é quando eu desenho o Círculo você vê que esse ângulo aqui que é que é o azulzinho ele é o dobro desse ângulo ele é metade desse ângulo aqui né então ele vai bater no ponto no Círculo quando você desenha o Círculo aparece esse ponto né aí esse ponto aqui é o ponto mais do arco aí você vê caraca dá pra fazer a mesma coisa lá em cima né então aqui que sim tem 10 eita não é esse é um não quando você desenhar algo assim e tá feio de propósito e também tá feio porque eu não consigo fazer melhor mas aí quando você desenha o Círculo 3 esse Círculo 3 você vê que ele olha pra o arco já até esse ponto aqui que se você ver vai ser o ponto S também né mas de A até S né então esse arco todo é o triplo desse arcozinho e aí você descobre que esses arcos daqui são iguais e ângulo né e aí como os arcos e ângulo são iguais como é que é o nome dessa coisa aqui do centro até é o raio menos a flecha né não sei o nome mas como como o ângulo é igual e o círculo é o mesmo é a distância é igual vai ser iguais né sim então a distância do centro até até esse cara até essa reta e a distância do centro até essa corda né até as duas cordas é igual ou seja o O tá na tá na bicicletriz das duas retas que era pra ser exigente antes eu falava coisa do outro lado e o O tá na mediatriz porque o O é o O né sim mas eu comecei chutando que não era que não era o ponto que era eu fiz o processo moralmente inverso do teu em quase tudo tipo eu disse cara tem que ser o O acreditei tem que ser o O eu tá claramente eu falo essas intercessões é ruim vamos pegar o O e mostrar que ele está no círculo sendo que pelo ângulo de pelo ângulo do círculo o ângulo vai pro desenho lá fica mais fácil eu acho pronto o ângulo que o O olha pro AP tem que ser 4 tracinho né isso sendo que o ângulo ADP é 180 menos 4 tracinho esse ângulo aqui é 180 cara que legal que legal aí ele tem que estar nos dois círculos e esse é ponto médio do arco eu fiquei muito feliz quando eu vi isso daí cara cara que legal eu fiz exatamente a mesma coisa que o Moreira pois é eu acho que quando eu conjecturei que isso era círculo ah não tá porque eu conjecturei com X não foi com O é importante é importante considerar o O porque senão ficava muito difícil de marcar usando cara que legal é então só pra falar um pouco mais do processo pra pensar isso processo ah eu diria que tipo primeira primeira coisa primeira coisa que posso colocar o problema é reescrever o ano confiado do jeito que eu acho mais matemática menos só mais círculo menos palavras e geometria é fazer a figura e tá fiz essa figura e fiz a velocidade inicial bem tosa expulsa não sabe qual que é o lugar do ponto B dentro do quadrilácio e pra culpar a função de geometria como construir a figura com real compasso eu acabei não construindo mas você tem que entender como construir é um passo importante até porque por exemplo se você que eu falo que ele fez trigonometria se você pensar fazer trigonometria se você souber construir a figura com real compasso você sabe fazer um assunto de trigonometria pode ser muito feio mas você sabe então como construir a figura ah tem que começar da BCD tem que fazer vai ter uns arcos capazes eu vou ter que achar uma função meio estranha começar do ABP e daí vai ter um do ABP que é os dois tracinhos cada coisa e daí você só vai querer dividir ele por dois ou e depois multiplicar por três pra mostrar um escolar no arco aí você consegue construir um meio de trancur é daí acho que depois isso aí o caminho do modelo aí pá tá na mediatriz seria bem legal se não tem tudo com o tempo né e daí acho que depois segue segue a linha tipo ah a gente marca esses anos aqui acho que até o Rodriguinho tinha me perguntado um dia desse sobre como é o processo de pegar essa geometria eu sempre tipo pra mim geometria é o cara tem um desenho bonito e ele tira alguns pontos ou não te dá propriedade de alguns pontos e te pede pra provar alguma coisa daí o que acontece eu sabe provavelmente não daria pra provar direto que o ponto de interesse assim tá na mediatriz normalmente tu transfere tipo quando tu quer mostrar que dois ângulos são iguais normalmente tu transfere pra um ângulo em comum daí o que fazia mais sentido aí de transferir esse lado em comum seria pro pro P daí que tipo vem um chute de seu circuncentro e sei lá depois eu testar poderia não dar certo e daí eu acho que se não desse certo a ideia é que eu iria pra igual dos outros se não é igual vou tentar provar que a razão é igual é só se não desse certo eu pensaria em alguma coisa não vou dizer que eu pensaria no que o Gabriel fez mas tipo eu pensaria do jeito que ele pensou a gente tipo ah vamos esquecer o que provar pede pra gente provar e vamos tentar brincar com a figura sim gente eu estou fascinado aqui porque eu já esperava que ia aparecer alguma coisa assim mas foi muito melhor do que eu imaginava deixa eu tentar deixa eu ver se funciona agora vou tentar vou parar vou parar aqui é nem precisa na verdade eu vou tentar compartilhar o meu GeoGebra aqui deixa eu ver se agora vai ficar no mesmo formato que o de vocês acho que não eu não estou vendo vocês estão vendo? a gente está vendo uma tela cortada é está cortada só está a parte só está a parte de cima e agora? está fazendo só o C agora dá para fazer agora sim agora sim cara mas no no bom eu vou fazer o seguinte eu vou colocar no Youtube só essa tela do GeoGebra porque eu não vou ficar tentando entender o que está acontecendo entre a comunicação do meu do programa que vai para o Youtube e isso aqui bom ficou um matemático o símbolo matematicamente esquisito mas vou deixar assim mesmo é deixa eu ver ué ficou preto não parece que está funcionando bem ainda não eu vou esperar o Youtube me falar se não eu deixo para outro dia é mas eu achei legal porque claro eu não fiz a figura com regra e compasso eu fiz a figura no GeoGebra e aí eu fazia a figura no GeoGebra eu fiz o arco capaz que o Bernardo falou aí eu comecei pelo ângulo fiz o arco capaz e o arco capaz já me dá o círculo APB e aí depois quando eu tracei a bissetriz tudo já aconteceu automaticamente a figura realmente ajudou muito o fato de eu já ter traçado o círculo ajudou muito né mas aí depois eu eu trabalhei com alguns alunos ao longo da semana e aí eu comentei com eles que é mais razoável começar pelo triângulo APB e tá preto lá no YouTube não tá funcionando eu vou voltar aqui eu não sei o que aconteceu mas eu vou voltar para o que para como estávamos antes acho que não é tão importante é não acabei de acabei de identificar obrigado obrigado Rosana é que demora chegar lá eu acabei de identificar isso gente continua preta peraí deixa eu eu vou eu acho que agora o problema é do OBS pronto e agora eu acho que agora resolveu não eita vamos ver se resolveu eu vou esperar um pouco nossa nós estamos congelados ah muito estranho muito estranho não entendi o que aconteceu mas eu acho que está resolvido apesar de que eu o que eu desisti foi de mostrar o meu geogébra ou será que não não ainda não desisti ah mas aí vocês não estão vendo agora o meu geogébra aí não vale a pena outro dia eu posso mostrar para o pessoal a gente já viu a solução é mas enfim eu eu achei natural traçar a abcetriz e aí achar o o círculo achar o quadrilátero inscritível aquele aquele mesmo da primeira solução mas achar ele traçando primeiro a abcetriz do ângulo que é que é dois tracinhos ah do ângulo do triângulo primeira construção aquele ângulo que é dois traça aquela abcetriz para fazer aparecer dois ângulos iguais que você pode e aí isso vai te dar um quadrilátero inscritível e aí tudo funciona você faz a construção que você faria para desenhar o incêndio traçar o incêndio do WP é na verdade basta uma abcetriz ah tá você faz o análogo é o outro lado é análogo você faz uma abcetriz acha o quadrilátero inscritível e aí aparece aquele mesmo triângulo isósceles do Gabriel mas por outro caminho sim 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 começando pela abcetriz eu acho que eu vou mostrar isso para o pessoal do Youtube agora já que eu estou falando é mas não está indo deixa eu ver se foi eu vou supor que foi vou supor que o Youtube está vendo a minha a minha tela do GeoGebra vocês não estão vendo perdão mas é rapidinho traça essa abcetriz aqui aí aparece Y e Y está vendo e aí esse Y de K com aquele Y de lá vai nos dar o quadrilátero inscritível aqui desse ponto R certo R P A B é inscritível aí você pega o círculo e completa aqui com esse completa com esse segmento aqui que é natural para completar o quadrilátero e aí aparece já aparece esse Y esse Y esse triângulo isósceles aí o ângulo externo é 2Y aí você descobre que aquele lá é isósceles também e aí pronto aí cai na solução do Gabriel de um jeito um pouquinho diferente é legal que a gente que nós somos 5 pessoas essencialmente nós resolvemos de 5 maneiras diferentes os processos foram diferentes isso é bem legal sim bom deixa eu voltar aqui deixa eu voltar para cá turma olha só eu estou sem palavras nós estamos 2 horas e meia aqui parece que foi 20 minutos para mim para mim parece foi uns 20 minutos muito legal eu tenho certeza que para todo mundo que está assistindo foi muito produtivo né é enfim eu falei eu estou sem palavras eu estou realmente sem palavras então é melhor eu calar a boca abrir para vocês fiquem à vontade falem o que vocês o que vocês quiserem falar é eu vou só trocar minha câmera aqui não deixa assim está com vocês falem o que vocês quiserem para como despedida eu acho que está mais que na hora da gente encerrar e tem um monte de pergunta aqui eu vou tentar copiar esse chat colar em algum lugar ver se a gente consegue responder em algum outro momento alguma pergunta que precisa ser respondida obrigado a todo mundo que assistiu e eu vou deixar vocês finalizarem eu só dou o tchau final é com vocês tá certo obrigado pelo convite primeiro né foi muito bom estar aqui poder discutir aqui uma coisa que eu achei muito interessante agora no final também é é eu senti que nós mesmos ficamos impressionados com as soluções um do outro e vou justamente ser diferente a gente viu assim achou achou bonito isso é legal acho que é uma das melhores partes da da Olimpíada assim é poder trocar essa experiência e eu acho muito bom trocar a experiência aqui com você com o resto da equipe também e com toda essa galera aí que está assistindo a gente também é só isso para falar com o Gabriel e acho que tipo como todo mundo tinha feito problemas na prova e enfim era só uma a gente não tinha começado a gente não sabia que a gente tinha soluções diferentes então todo mundo tinha uma conclusão todo mundo estava falando ah é um circunstante então as pessoas não estavam assim que era uma coisa que as funções eram meio parecidas assim e isso é bem legal poder descobrir agora assim foi foi muito legal mesmo agradeço o convite também foi uma maneira live de conversar um pouco com as pessoas aqui acho que acho que passar essa essa diversidade que a gente tem na nossa história para a gente e essa contar um pouco sobre a experiência que a gente teve é uma coisa bem importante com certeza muito importante você pode ter certeza que vocês estão inspirando muita gente para coisas que certamente serão ótimas para todo mundo que entra nesse caminho sente muitas recompensas na vida e as recompensas não são medalhas ou participações é outra coisa é o que você se torna mas eu já estou falando demais então eu tenho que deixar com vocês agradecer aí pelo convite uma coisa que pelo menos para mim foi muito importante foi a galera mais velha que passou a experiência para mim eu tive sorte de estar num colégio que tinha uma galera mais velha o próprio Gabriel quando eu comecei já tinha certa experiência na Olimpíada e a gente sempre foi muito lá no nosso colégio compartilhar e são coisas que só aprende só vai ter como ter 100% da experiência quando estiver fazendo as provas quando tiver sem resultados mas ter isso previamente ajuda bastante como todo mundo diz foi muito massa assim que eu saí da prova eu falei com o Gabriel e a gente disse ah, era o Se Concentra né? é ah, tá foi basicamente isso o nosso comércio daí a gente foi discutir os outros problemas mas foi bem da hora espero que a galera tenha aproveitado bastante qualquer coisa que quiser falar com a gente acho que todo mundo aqui está disponível para uma rede social acho que só o Bernardo que não usa muito o Instagram mas eu não sei se alguém viu meu Instagram mas tipo eu tenho Instagram porque há muito tempo atrás eu cliquei no botão conectar com o Facebook é uma foto minha de 2014 então é não 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 eu prefiro um contato por Facebook não precisa falar com ninguém aí para finalizar primeiro queria dizer que obrigado por convite para estar aqui na live obrigado por dar aula para para mim principalmente pessoalmente né? esses três anos aí de de aulas com você foram bem importantes não só com você mas principalmente com você né? duas aulas por semana nesses últimos anos é bastante coisa e e dizer para o resto do pessoal que vocês estão em boas mãos vocês estão tendo aula aí duas vezes por semana né? duas vezes por semana depende de semana aí está tendo toda sexta então vocês estão em ótimas mãos virtualmente pelo YouTube que o Luciano é um professor muito bom é e estudar para a IMA estudar para a Olimpíada como eles estão é desculpa para vocês dar uma atlática para vocês se divertirem então é isso aí ai ai esse foi meio inesperado eu enfim ó Marcelo Xavier está aqui obrigado Marcelo Maria Clara está aqui Maria Clara Werneck muito legal é eu vi agora o Felipe Shimamura está aqui falando obrigado também e bom muita gente que a gente sabe que está nesse caminho e gente é de novo eu sou muito agradecido por esse contato com vocês sou muito fã de vocês e eu espero que nós tenhamos outras oportunidades eu imagino que esse horário de sexta-feira de nove às onze vai está firmando acho que ele vai ficar um tempo aqui no matematicamente essas lives do youtube e enfim se em algum momento vocês tiverem alguma ideia que vocês acharem legal compartilhar com a gente um problema alguma coisa o espaço está totalmente aberto para vocês que é sempre é sempre legal a gente ter exatamente você vê que o Francisco falou todos nós ficamos surpresos e gostamos de ver a solução de um do outro para esse problema um que teoricamente foi o mais fácil imagina para os outros que a gente vai enfim eu imagino que a gente vai resolver todos os problemas da Emo 2020 aqui ao longo do tempo então certamente vocês serão muito bem-vindos para comentar enfim é isso e muito eu acho bem legal que a gente consegue a gente está aqui como equipe da Emo 2020 a gente consegue conversar com a equipe da Emo 2021 equipe da Emo 2002 tem esse contato assim é bem legal isso isso é muito bom foi bastante excelente não dá para falar mais nada tchau foi muito bom valeu turma o pessoal tem as redes sociais aqui embaixo na descrição eles acham isso exatamente é isso aí valeu foi enfim sem palavras excelente gente bom eu vou desligar o YouTube mas a gente continua no Zoom aqui dois minutos para eu fazer o agradecimento íntimo tá bom tchau 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 Obrigado.